Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da Kiwify. Eu sou a Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é especialista em dropshipping e vendas pelo WhatsApp. Gente, é um empreendedor nato, já foi barbeiro, empacotador de supermercado e conseguiu mudar a sua vida através do digital. Fundou o canal Hora de Negócios, é isso mesmo? Isso mesmo. Com mais de um milhão de inscritos, onde ele ensina qualquer pessoa a sair do zero e construir um negócio lucrativo na internet. Caramba, quem será, quem será, Carolzinha? Eu tô curiosa, chama. Como chamar? Seja muito bem-vindo. Tiago Hora! Uma apresentação dessa não tem como, já começar feliz, né? Obrigado pelo convite, Carol, Bruna. É uma honra te ter aqui. Muito obrigado. E pra gente começar esse nosso podcast, antes de a gente falar aqui sobre vendas no WhatsApp, técnicas de vendas no WhatsApp, eu quero conhecer um pouco mais do Tiago. Quem é o Tiago antes do digital? Conta aí um pouco da tua história antes do digital e como é que você entrou nesse mercado. Eu nasci numa comunidade, no Guarujá. Pra quem não sabe, o Guarujá é ali em São Paulo, na Baixada Santista. E ali onde nasceu, por exemplo, o Condizila. Na comunidade de ao lado veio o Charles do Bronx. Então, todo esse pessoal aí. Então, eu nasci numa comunidade mesmo. E ali eu vi as pessoas que ganhavam dinheiro. Na verdade, eram as pessoas também que empreendiam. Tipo, abriu uma lojinha, abriu alguma coisa. Então, já sabia que empreender era um caminho contrário de toda manada, mas fazia sentido de alguma forma. Só que, na cabeça da galera que morava lá e na cabeça das pessoas, talvez até que... Às vezes, tá assistindo isso aqui? É que ganhar dinheiro, às vezes, é ter um vale-refeição e tudo mais e não é isso. E antes do digital, eu achei muito tempo isso. Até que, por exemplo, eu comecei a ver padrões de pessoas que ganhavam dinheiro, que eram esses empreendedores. Então, eu comecei ali, na comunidade, no Guarujá. E aí, como vocês falaram, eu fui empacotador de supermercado. Meu primeiro emprego foi ali de jovem aprendiz em Santos. Pra quem conhece Santos, eu trabalhava no Forte da Barra, que é um supermercado muito legal. E eu empacotava a compra do pessoal. E era um mercado já, que era um mercado, por exemplo, de granfinos, digamos assim, de pessoas que tinham dinheiro. Então, eu empacotava as compras, levava até a casa deles. Era muito legal, eu gostava muito disso. Ganhava caixinha, um monte de coisas. Mas o melhor, eu estava perto de pessoas com resultados. Meu, não fazia sentido na minha cabeça, por exemplo. Imagina, eu ganhava, tipo, 500 reais por mês. Pra empacotar, pra ir em laticínios, enfim. Eu era aprendiz, fazia de tudo. O aprendiz é o cara que, tipo assim, tá ali um... Faz alguma coisa ali, tem que fazer. Tem alguma coisa, joga o cara lá. Então, assim, esse aí era eu. E o que acontece? Como eu fazia entregas, eu comecei a ver pessoas que, por exemplo, gastavam 5 mil reais numa compra. Eu ganhava 500 reais. O fulano que mais ganhava no supermercado ganhava 3. 3 mil. E aí eu falei, caraca, como é que a galera tá comprando 5 mil reais numa compra, velho? E aí eu comecei a entender que existem outras realidades. Comecei a fazer entregas e tudo mais. E comecei a andar em ambientes prósperos. A mudança de ambiente já começa aí. A gente nem falou disso ainda, né? Mas já começa aí. Então, aí eu fazer isso. Depois eu saí, acabou o meu contrato. Na verdade, eu fui expulso do menor aprendiz. Até falei isso aqui. Não, mas... Por que você foi expulso do menor aprendiz? Como isso? Então, é porque eu... Por exemplo, eu confundi as coisas. Eu precisava estudar também lá no curso que tinha, enquanto trabalhava. E eu achava que no curso eu podia zoar, fazer um monte de coisa. E eu sempre fui aquela pessoa inquieta. Que ficava fazendo brincadeira, um monte de coisa. Até que um dia os professores lá não aguentou. E falou, meu, sai fora, sai embora daqui. Você tá aqui, é pra trabalhar e tudo mais. Você tá zoando aqui. E aí eu... Pô, não tive o que fazer. Saí fora, fui expulso e acabou. E aí eu ganhei minha rescisão. Ainda ganhei rescisão. Então, fui convidado a se retirar. Fui convidado a se retirar. Entendeu? E a rescisão foi de R$1.200. Uau. R$1.200. Só que esses R$1.200, o que eu fiz? Lembra que eu te falei? Que na minha rua, ali onde eu morava, empreendiam. Quem empreendia ganhava dinheiro e tudo mais? Eu quis fazer isso. Então, eu fui lá. Falei, ah, quer saber? Eu vou usar a garagem da minha casa e vou começar a cortar cabelo. Como eu não sei, do que jeito eu não sei, só sei que eu vou cortar. Mas por que cabelo especificamente? Você via alguns barbeiros já próximos de você? Eu via na esquina da minha casa. Tipo, o meu barbeiro mesmo ficava, caramba, você tá ganhando dinheiro, hein, viado? Porque eu falava desse jeito pra ele. Porque, meu... Já tinha umas referências. Meu, falava isso. Porque os caras, tipo assim, os caras compravam uns carrinhos legais. Encontra todo mundo lá se lascando. Achando que... Vamos fazer um concursinho e tudo mais. Nada contra. Um monte de gente vai... Nada contra. Mas assim, enquanto tá todo mundo querendo fazer isso e aquilo, o cara tava alagando dinheiro pra caramba. Aí eu falei, meu, vou fazer isso. Vou cortar cabelo. Só que como? Peguei os 1.200 e fui. Comprei o curso de um ano inteiro. Aí eu fiz dois meses do curso. Por que eu fiz dois meses? Minha mãe fala até hoje, eu nunca terminei nada na minha vida. Sacanagem isso, né? Por que eu não terminei? Porque eu sou da aplicação, bicho. Eu gosto de aplicar. Eu não consigo ouvir tanta teoria. Eu não consigo, não consigo. Tipo assim, ouvir muita teoria não é comigo. Se eu ouço, tipo, um pouquinho de teoria, mas teoria no caso que eu falo é... O que é a teoria? É tipo os fundamentos. E não faço, eu fico agoniado. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver o que você ia estudar. Então eu ia ser estudado pezinho, ia ser estudado o degradê, isso tudo. E eu peguei meu primo Matheus, chamei o Matheus e falei, chega aí, Theo. Senta aí na cadeira. Peguei minha maquininha que eu comprei, com o dinheiro da rescisão ainda, porque tinha sobrado. E aí cortei o cabelo dele e fiz o caminho de rato, bicho. Até hoje eu agradeço ele, mano. Mas foi o caminho de rato que fez você ir lá e ver o que você tava fazendo de errado e melhorar. E ele trabalha comigo hoje. Olha aí. Tá no digital. Justíssimo. É que, por exemplo, se a gente pega o exemplo de uma faculdade hoje em dia, é muito teoria, teoria, teoria. Você só vai aprender de fato como fazer aquilo quando você for trabalhar mesmo. Você vai entrar na prática ali. Foi justamente isso que você... O que você falou é perfeito, o que a Bruna falou. Por quê? Tem gente que fala assim, não, vou fazer faculdade porque depois eu vou sair e vou estar pra outro mercado. Que mercado? É. Pera aí, mas que mercado? O cara sai e não sabe o que fazer. É muito louco como essa mentalidade funciona naturalmente na maioria da cabeça das pessoas. Porque é o caminho padrão que a gente cresce ensinado a seguir, né? Que, tipo, você vai fazer cinco, seis anos de faculdade e depois disso você vai sair de lá preparado. Vai sair de lá preparado. No final das contas, a preparação vem no estágio e aí depois do estágio você vai lá pra ver se você consegue arrumar um emprego na área, pra ver se você consegue começar a ganhar seu dinheiro ali, que nem vai ser muita coisa. É diferente da grande maioria do digital, eu não sou contra a faculdade. Eu acho que a faculdade ela é importante, mas depende do propósito. Se o teu propósito é dinheiro, você tá jogando o seu tempo no lixo e muito, mas é muito dinheiro. Porque não faz sentido, existem formas muito mais democráticas de se fazer dinheiro hoje sem precisar fazer uma faculdade. Agora, se o teu caso for, não, eu tenho vocação numa área, beleza. Eu, por exemplo, não seria atendido por um médico sem faculdade, sem hipocrisia. Vocês também não, acredito. Certeza não. Mas, acontece que pra ganhar dinheiro, você não necessita de uma faculdade se esse for o teu propósito. Então, por isso, a galera fala exatamente o que você falou. Ah, eu vou sair da faculdade e vou estar pronto pro mercado. Que mercado? Você não tem mercado nenhum. Você vai se formar, ficar frustrado com o diploma na mão e caçando emprego por aí, vendo pessoas dançando no TikTok, ganhando mais dinheiro que você. Exatamente. E no final, você nem vai fazer aquilo que sua formação, foi a sua primeira formação. Pois é. É legal dizer também que isso aqui não é uma logia contra a faculdade. Não, pelo contrário. Mas sim trazer essa mentalidade de comparação. No mesmo tempo que você demora pra entender e aplicar alguma coisa que você tá estudando do digital, é como se fosse você fazendo uma faculdade ali, só que você pode e tem a possibilidade de aplicar enquanto você estuda. Exato. E aí, errar, errar cedo pra corrigir cedo pra poder otimizar cada vez mais o seu conhecimento. Errar cedo pra corrigir cedo. Você falou perfeito. Isso é uma frase que eu gosto também. Tipo, o empreendedor, ele tem isso. Por exemplo, as pessoas falam daquela frase de preparar, apontar, fogo. O do empreendedor é diferente. É preparar, fogo, apontar. Você tem que errar o quanto antes pra você corrigir a rota, pra depois você conseguir, de fato, escalar seus objetivos pra conseguir fazer as coisas. Perfeito. Porque se você ficar focando nesse negócio de, não, vou ficar, vou ser perfeito no mercado, vou fazer tudo perfeitinho e tudo mais. Não é assim. Você tem que começar, apenas começa e depois de um tempo, você vai corrigindo as coisas no meio da rota. Eu acho que, é isso que eu acredito, a mesma coisa que você falou. Perfeito. E, Tiago? Não, pode ir. Continua. E, Tiago, uma vez que você pegou ali sua rescisão, começou a, querendo ou não, entrar ali na parte de curso de barbearia, chamou teu primo ali pra você começar a fazer tudo ali na prática, como é que foi essa transição que você foi fazendo de barbeiro pra entrando no digital? O que te levou a sair, por exemplo, dessa profissão de barbearia? Então, o que acontece? O que eu comecei a fazer? Foi eu cortando o cabelo, e aí eu comecei a cortar o cabelo do meu primo, comecei a cortar o cabelo de outros primos também, outros primos deixaram, comecei a cortar o cabelo de vizinho, um monte de gente, e eu fui ficando bom naquilo. Ou seja, a prática leva à perfeição. E aí, eu fiz o seguinte, eu peguei a barbeadeira da minha casa, abri, coloquei uma placa feita de giz. Era uma madeira preta feita de giz. Corte, 10 reais. Pezinho, tipo, 6, 7 reais. Então, tipo, era algo relacionado a isso. Então, eu coloquei ali, e o pessoal ia, cortava o cabelo comigo, comecei a ganhar dinheiro. E acontece, eu fui fazendo tanto isso, eu fui tanto da aplicação, que eu comecei a ser um dos melhores ali me destacar. De tal forma que eu precisava sair dali. Eu comecei a ler livros, eu acho que leitura de livros já é uma mudança de ambiente, então eu comecei a ler livros. Como eu despertei isso? Buscando em crescimento. Eu sempre busquei em crescimento. Você que está vendo, por exemplo, esse podcast, você já tem um ponto. Por quê? Qual que é o buscar dele? Conhecimento. Ele está buscando. Enquanto você poderia estar vendo um monte de coisa fútil, olha onde você está. Você está aqui no podcast da Qify. Isso aqui é um ambiente. Isso é um ambiente. Então, assim, quando você fala de mudança, é até legal a gente tocar nesse ponto. Desculpa ficar... Imagina! Fica a vontade. Ficar passando... É porque assim, eu vou falando de uma coisa que... A gente está falando de... É um match papo isso aqui, né? Estão falando de marketing e tal, daqui a pouco estão falando de Big Brother, tá ligado? Um monte de coisa. Mas vamos lá. Às vezes eu falo assim para a pessoa, o que mudou minha vida foi a mudança de ambiente. É mudar de ambiente. É parar de andar com pessoas, cara, horríveis, que não tem nada a agregar e começar a andar com pessoas prósperas ou em um ambiente próspero. Aí a galera chega em mim e fala assim, ah, mas como que eu vou andar com pessoas prósperas se nenhum milionário quer me escutar? Porque na cabeça dela é isso que é ambiente. Ambiente, ele começa, cara, aonde você escuta. O ambiente começa no que você segue. Você entra no Instagram da pessoa, olha lá quem ele segue. Ele segue um influenciador que fica mostrando um monte de mulher pelada e colocando o foguetinho lá, o foguetinho... o tigrinho está pagando, pelo amor de Deus. E ainda assim, aí você vê o playlist do cara, está lá, forró e sertanejo, só música de corno, desculpa. Mas essa é a verdade. Eu gosto de forró. Eu gosto de sertanejo, sabe? Mas é verdade, velho. Talvez eu seja corno. É música... Eu gosto de sertanejo. Mas, ó, é só música. Não, é só coisa de desgraça. Você quer que o teu ambiente esteja o quê? Então, como é que você começa a mudar seu ambiente? Mudando suas coisas. Vai lá no seu Instagram, quem você segue, para de seguir todo mundo que não agregue nada na sua vida e segue as pessoas que você quer que agregue alguma coisa. Começa a escutar música que agrega alguma coisa. Teu subconsciente tem que ser alimentado de coisas boas. Aí vai ver o cara, o subconsciente do cara parece o lixão da Dona Lucinda. É tudo poluído. E o cara está se perguntando como é que troca de ambiente. E é louco, porque a explicação lógica disso talvez não entre na cabeça da pessoa num primeiro momento. Mas eu agregaria essa sua fala também o fato de ficar desconfortável naqueles ambientes onde você não é a pessoa mais inteligente da mesa. Quando você começa a gostar disso no sentido de bom, realmente aqui eu não sou o mais inteligente da mesa, eu tenho que aprender com essas pessoas. Você se coloca numa posição de humildade. Então você gosta de estar ali pelo desconforto, porque através do desconforto é que você aprende. Não é isso? Exato. Você falou tudo. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, mas eu me sinto desconfortável ali falando com tal pessoa, mas é aquela pessoa que você se sente desconfortável que vai fazer você ir para o próximo nível. Exato. Exatamente. Por exemplo, às vezes o cara queria estar vendo um monte de besteira na internet e estar vendo um conteúdo. Isso aqui, esse desconforto dele é algo que ele vai colher lá na frente e vai ser algo bom para ele. Exato. E aí às vezes houve alguns termos e falas que são assim, cara, eu nunca ouvi falar disso. O que é isso? Isso é grego. O desconforto está nesse, está aí exatamente isso. É o desconforto de você ir lá buscar, tá, mas eu não sei o que é isso aqui. O que é? Vou lá pesquisar. E não de você, nossa, eu sou muito burro, eu não conheço. É uma mudança de perspectiva. E eu falo isso porque eu me incluo nisso, muitas vezes me senti desconfortável, mas depois que eu fui entender que o meu ambiente moldava quem eu era. Exato. E aí eu comecei a mudar de ambiente. É, e já puxando esse gancho e voltando no assunto, eu me senti desconfortável, na verdade, confortável onde eu estava na comunidade e eu queria ir para um lugar onde eu me sentisse desconfortável, onde eu tivesse lugares e pessoas que eu pudesse aprender com elas. E aí o que eu fui fazer? Eu fui lá para a frente da praia, para quem não sabe o Guarujá, sim. Aqui está a praia e lá para o outro lado é a comunidade. Então eu quis ir lá para a frente da praia onde tinha a barbearia, uma das barbearias mais tops do Guarujá. E aí eu peguei e chamei o pessoal e falei assim, oi, chamei no Instagram, posso fazer um teste com vocês? Vocês não vão pagar nada, eu não quero receber nada, mas se eu provar que eu sou um dos melhores, eu trabalho aqui de graça. Por que eu fiz isso? Se você quer se aproximar de pessoas com resultado e próspera, você tem que fazer alguma coisa. Network é você dar e receber. Tem gente que fala, eu quero fazer network, manda o seu contato, mas peraí, eu vou ganhar o que com isso? Exato. O network, ele é dando com uma mão, recebendo com outra, então é uma mão, lava a outra. Não é esse negócio de, por exemplo, você achar que a pessoa tem que te entregar algo, de que deve algo, senão acaba sendo, não acaba sendo network, acaba sendo interesse. Sim. Então o network em si, ele é aquilo, de uma mão, lava a outra. Então eu precisava mostrar que eu estava apto para receber aquilo. Então a pessoa falou, caramba, o moleque quer trabalhar de graça, deixa eu ver. E 16 anos isso. Fui lá, fiz o teste com o pessoal. Cara, fiquei nervoso para caramba, que é um monte de gente vendo, fazendo teste. O cara falou assim, pô, você corta bem mesmo, está contratado. Falei, pô, beleza, quanto que eu vou ganhar? Achando que era migué, aquilo que eu tinha falado. Ele falou, não, de graça, que nem você falou. Eu saí para trabalhar de graça. Aí depois de dois meses, o cara falou assim, vou te dar uma ajuda de custo de 500 reais. Ou seja, eu saí da minha comunidade que eu estava ganhando 2.500 reais, 2.500, para ganhar nada. Olha isso. para ganhar nada. Por quê? Porque o ambiente eu sabia que podia me ajudar. E aí eu falei, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar isso aqui. Eu comecei a conversar com todo mundo que eu cortava cabelo. Então eu ia, por exemplo, eu saí de um corte que era 10 conto na comunidade, os caras pagavam 60 reais lá na frente da praia. Tipo, era só empresário. Cheguei a cortar cabelo do pessoal da Tio João. Comecei a cortar cabelo de pessoas do digital, que hoje são meus amigos. Puxando um gancho nisso que você falou de networking, quais eram as suas conversas com essa galera? Como é que você aproveitava esse momento para aprender com essa galera que está em outro patamar de vida do qual você gostaria de alcançar um dia? É que assim, quem é barbeiro ou quem é garçom, quem trabalha com o público e atende o público, se você souber falar com eles e entender o jeito que você pode conversar com eles, cara, você pode ficar rico, literalmente. E eu entendi isso. Na barbearia, as pessoas estão lá para às vezes descansar, cortar o cabelo, falar do que eles não falam no dia a dia. Relaxar. Tanto que eu já ouvi coisas dos pessoal lá que eu falei, caraca, o bicho está contando isso aqui mesmo. Porque na barbearia, ele quer? descansar, tem que relaxar, está tendo um dia conturbado. É igual cabeleireiro. É igual cabeleireiro para a mulher. Exato. É um ambiente descontraído, né? Exato. Onde vocês podem falar e relaxar, tirar aquele peso do dia a dia. Onde vocês vão falar e sabem que depois o teu barbeiro não vai estar, a tua cabeleireira não vai estar ligando para a pessoa e contando para ela. Sim, sim. Então você pode falar. E aí eu escutava muito. Então eu comecei a entender os meus clientes e comecei a andar com eles de fato. Porque quando você anda com milionários, não tem como você ficar pobre ainda, cara. Não tem como. Então eu entrei na barbearia ainda assim escasso. Eu entrei lá sem muita grana. Só que eu estava conversando com a galera que ligava no telefone e eu, pera aí, Tiago, deixa eu... Pera aí o pezinho já faz? Deixa eu ligar aqui. Pode liberar um milhão. Caramba. Como assim? Aí, e a outra, eu já tenho dica de pessoas bilionárias. Bilhão, de bilhão. E aí eu falei, caraca, mano, os caras aqui é outro nível. Preciso aprender com esses caras. E comecei a ver que alguns tinham lojas virtuais. Comecei a ver que alguns trabalhavam com internet. E tinha muito que eu cortava cabelo que eu trabalhava também com e-commerce, que é lojas virtuais na internet. Muitos. Tipo, eu cortei muitos cabelos de pessoas que trabalhavam com isso. E tua mentalidade foi ali também mudando com relação a isso, né? Mudando com relação a isso. Como você via o digital, talvez. Tanto que eu conheci um idoso que ele falou assim pra mim, Tiago, existem dois tipos de pessoas e eu vejo isso em você. Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que esse é o maior erro do cara que está iniciando. O maior erro de quem está iniciando é você querer abraçar o mundo. Você tem dropship, PLR, um monte de coisa e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. você acaba não fazendo nada. Aí você entra na fila daquelas pessoas que falam assim, tentei de tudo, não consegui. Acho que o mercado não funciona. Não, mas peraí. O mercado não funciona pra você porque justamente você tentou tudo. Se você não tivesse tentado tudo e tivesse focado em algo, talvez esse algo teria se exponencializado. Porque tempo é energia. E energia concentrada transforma as coisas em grandiosas. Então, eu acredito nisso. E a questão é que eu comecei a ter muita coisa. Obesidade mental. Eu chegava em casa e falava, meu Deus, eu abri marca de roupa. Eu abri um monte de coisa. Cara, eu fiz muita coisa. Mas é muita coisa. E eu sentia que nada estava indo. Nada estava indo. Aí eu conheci um idoso que ele era dono do Instituto Paulista até hoje, é. E ele me disse assim, cara, muito rico ele. Muito rico. Até eu saber, depois de saber, depois. Ele falou, Thiago, eu vejo que você é uma locomotiva. Falei, como é isso? Você vai estar ficando maluco. Pirou, tá ligado? Pirou. E eu falei, o que você está falando? Ele falou, existem dois tipos de pessoas. Existem os vagões, que são as pessoas que só reclamam, fazem nada. São os haters. Fica um monte de... Só reclama da vida o tempo inteiro. E ainda julga quem está querendo crescer. Existem as locomotivas. São pessoas que ainda não têm resultado. Ou já tem. Só que são pessoas que não desistem por nada e vão fazer a mudança da vida delas. E eu vejo que você é uma locomotiva. Você está tentando, você está fazendo. Eu te vejo com grandes resultados. Eu achava que ele veio. Eu estava maluco. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a repensar isso. Eu comecei a falar para mim mesmo. Eu sou uma locomotiva. É até hoje que eu carrego esse bordão comigo. Eu sou uma locomotiva. É até legal a gente falar, pessoal, que se sente uma locomotiva, comentar aí, né? Eu sou uma locomotiva. Eu sou uma locomotiva. Vamos falar juntos? Eu sou uma locomotiva. Da hora demais, né? Olha só. E você ouviu isso desse senhor, começou a criar ali um... Acho que a partir disso, você começou a pensar, poxa, então o que eu posso focar e no que eu vou fazer? Tenho tantas possibilidades aqui, mas onde eu vou colocar mais energia? Quando que surgiu a ideia de você ter uma loja online, por exemplo? Você conheceu várias pessoas que tinham e a partir de que momento você decidiu ter uma também? Então, o que acontece? Aí, esse senhor, ele falava isso para mim. Comecei a cortar mais o cabelo dele e eu queria mais ouvir. Eu queria ouvir ele, porque ele era um homem, sabe? Eu comecei a ver que realmente ele tinha posse e tudo mais. E aí, eu comecei a ouvir ele. Ele falou, Tiago, você já tem a demanda. Eu falei, como assim? Que demanda? As pessoas que estão aqui são clientes em alguma coisa. Você só está cortando o cabelo delas. Ou seja, você está resolvendo um problema delas. Só que as pessoas que entram aqui, qual que é a semelhança entre todas? Eu falei, acho que a maioria são empresários. Exato. A maioria que vem aqui é empresário. Tanto que, cara, quer prosperar. 90% de quem prospera muito é empresário. E aí, eu falei assim, meu, beleza. O que tem? Você pode resolver um problema deles que você já tem aqui. O público está aqui, irmão. Você entende que a grande maioria das pessoas que vendem algo para empresário, que é um dos melhores públicos que existe, se mata para conseguir chegar neles e você está aqui e os caras te escutam e te escutam durante 30 minutos cortando o cabelo, você poderia resolver o problema que eles têm. Falei, que problema? Você vai chegar em casa, você vai pensar. Meu, minha cabeça explodiu. Eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar déficits do mercado em si. Coisa que eu poderia fazer. Tanto que eu comecei a ver serviços. Eu não entendia nada de serviço, nada. Aí eu pensei assim, meu, eu poderia cuidar do Instagram desses caras. Porque quando eu pergunto o negócio dele, por exemplo, vou cortar o cabelo de vocês, vamos dar exemplo aqui. Aí vocês são empresários. Eu pergunto, qual que é o seu negócio? Ah, meu negócio é X, mostra o seu Instagram. Ele sempre dava uma desculpa. Ah, não, agora não tem ninguém cuidando e tudo mais. Eu comecei a ver um problema. Falei, eu posso gerenciar o Instagram dessa galera. Só que eu não sabia fazer isso. O que que eu fiz? Olha isso, que loucura. Cheguei nele, eu atendi ele de novo, o senhorzinho lá. Eu falei, ó, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui e tal. Ele falou, beleza. Fecha, depois você aprende. Fecha o contrato. Como assim, cara? Primeiro fechar, depois aprender. Ele é. Aí eu fui lá, fechei com uns caras assim. Cheguei num cara e falei assim pra ele. Tava cortando o cabelo de um cliente. Falei assim, ó, e aí, como é que tá? Deixa eu te perguntar, qual que é o teu negócio mesmo? É aquele lá, né? Manda aqui o teu Instagram. Aí de novo, pô, não tem ninguém cuidando. Eu falei, putz, logo agora, 2019, vamos dar exemplo aqui. 2019, você não tem nenhum negócio. Bill Gates mesmo fala, quem não estiver na internet, logo não vai ter nada. Você realmente não tem Instagram, bicho. O teu screen está aqui, você não tá lá. Rede social, a maior rede social do mundo é o Facebook, Instagram, você não tá lá. Mete a copy já. Mete a copy. Deixa eu te falar, eu tô fazendo isso agora, posso cuidar disso aqui pra você. Vai ficar tudo bem, bem cuidadinho, vou fazer os posts, você nem tinha real na época. Fazer todos os posts, a gente vai focar em engajamento e tudo mais. O cara falou, pô, eu topo, Tiagão. Confio em tu e tudo mais, eu topo. Quanto que é? 350 reais por mês. 350, o que você vai fazer? 3 posts por aí por mês, vai ser top. Não, então fechado então. E eu achando que eu tava sabendo que eu tava falando, não, fechou, pode deixar comigo. Não, você sabe mesmo o que eu tava falando, Tiago. Pô, tô aqui cortando o cabelo que eu quero, pô. Mentira. Tô falando sério. Mano, loucura, né? Aí, meu, cheguei em casa, falei pra Nath, Nath, fechou um contrato. Aí a Nath, sério? Quantos mil? 350 reais. Eu não sabia nem o que ia fazer. Eu cheguei em casa, coloquei na internet, como criar artes no Canva. Foi, meu Deus do céu. Então, tipo assim, eu fechei, depois fui aprender. Sim. Só que eu tinha muita dificuldade, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer esses primeiros, só que eu vi que se eu quisesse escalar, ou seja, o que é escalar? A gente conseguir mais clientes, ganhar mais dinheiro? Eu nunca consegui sozinho. Eu tinha tempo da barbearia, eu não conseguia ainda sair da barbearia, porque a minha fonte de captação de clientes era na barbearia. E o que eu fiz? Eu comecei a delegar isso. Aí eu comecei a fazer algo que eu não conhecia o nome, que é o Drop Service. Ou seja, o que é o Drop Service? Essa palavra difícil, né? É você pegar um cliente, fechar com ele aquele serviço, só que você não precisa saber fazer nada. Você vai delegar para alguém que sabe. Então, por exemplo, você vai fechar lá uma gestão de tráfego, né? Anúncios. Você vai fechar, só que você não sabe fazer nada disso. Você entra lá num site, pode ser um 99Freelon, um GetNinjas, enfim, não vou falar muito aqui, né? E aí você pode fechar com alguém que sabe fazer e pagar 50% para ela. E aí você fica com aquele contrato todo só por fechar aquilo. Então você era meio que o intermediador. Intermediador. Que é o que as empresas fazem. Não, tem gente que fala assim para mim, Ah, Thiago, eu duvido que isso dê certo. Mas peraí, teu patrão faz a mesma coisa, meu querido. Ele te contratou para você fazer algo que ele não precisa fazer, mas ele ganha muito mais do que você faz. Então é a mesma coisa. Então eu só fiz isso em pequenos negócios, médios negócios e fui fazendo. Com gestão de tráfego, isso vai. Tudo isso, só que eu não consegui escalar muito. Então você começou a prestar serviços de marketing digital no geral para essas pessoas que já tinham um negócio físico, porém, terceirizando essas coisas mais, as específicas que você não dominava tanto. Eu estava cortando o cabelo ainda. Então eu comecei a ficar com medo de, tipo assim, eu não sei. Abraçar o mundo. É, e aí o que eu fiz? Eu comecei a ganhar uns sete mil reais ali com isso. Já era bom, por exemplo, para quem morava na comunidade, peguei aqueles sete mil, falei, Nath, agora vai se casar. Aí a Nath, é sério, vai se casar. Aí, pera lá. Só que eu precisava de um negócio escalável. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, pô, aprendi com o bichão online que eu tenho que resolver problema. Agora qual que é o problema dos meus clientes? Meus clientes estão vindo aqui, careca, vou vender também o quê? Minoxidil. Do lado do dropshipping. E aí a Nathália cuidou do serviço, ela ficou cuidando do serviço há muito tempo, ela cuidou dessa parte, que é minha esposa, e aí depois eu fui para esse lado aqui, para onde eu consegui escalar. Comecei a vender ali para as pessoas, tanto que eu comecei no dropshipping, eu não sabia nem o que era isso. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender produtos, smartwatch, comecei a vender minoxidil, aí começou a faltar estoque. Eu comecei a fazer um serviço que na minha cabeça era serviço de agendamento. Eu pegava, comprava o produto para o meu cliente e chegava na casa dele, o dropshipping em si, raiz, só que sem saber o que era. E aí eu comecei a vender, estava vendendo tipo 10, 20, comecei a vender 30 mil, eu falei, meu, cara, quando... E eu demorei para sair da barbearia com medo, aí eu peguei, vazei, vazei da barbearia. Isso foi quanto tempo? Foi assim uns... Olha, para mim conseguir vender na internet, ensino automático, assim, no automático o que eu digo é vender com anúncios, foi uns seis meses. Mas então você ficou seis meses para vender e ainda... Não, mas seis meses para ter um resultado, um resultadozinho expressivo. Mas, por exemplo, quando você fez esses 30 mil, você ainda estava na barbearia? Estava na barbearia. Até você fazer 30 mil foi quanto tempo? Foi uns nove meses. Então, tipo, seis meses para encaixar as coisas, porque olha como que é louco. Hoje eu tenho, por exemplo, um aluno que no mês seguinte ele tem aluno que é meu vizinho lá em Alphaville. Então, por exemplo, olha como que é loucura. Quando você não tem um conhecimento, porque era tudo na raça, eu estava tentando, e eu não conseguia. Quando eu peguei um conhecimento de verdade, porque eu investi num conhecimento, foi um ponencial, eu comecei a entender mais as coisas, entendeu? E aí foram, tipo, seis meses para ter um resultado. Então, a galera acha que vai vender na noite para o dia. Eu fiquei seis meses sem vender quase nada. Tipo, praticamente nada. E até você encontrar ali a constância? Até encontrar a constância. E aí eu comecei a vender, eu falei, meu, eu tinha medo. Eu falo que para sair do meu trabalho ali da barbearia, eu fui muito medroso ainda. Porque assim, eu só saí, olha isso, eu tinha feito 30 mil. Eu devia ter saído muito antes. E hoje eu vejo isso. Tanto que eu saí depois que um pastor falou uma palavra para mim que eu estava orando pedindo uma resposta. E às vezes você fica orando pedindo uma resposta dizendo que Deus já te falou faz tempo, mano. E aí eu falando lá, Senhor, eu saio ou não saio daqui? Saio ou não saio daqui? E Deus já falou um monte de vezes, tem que sair, tem que sair. Só que eu teimoso, aí teve uma vez que eu fui na igreja e o pastor falou lá, olha o que ele falou, cara, arrepia até hoje isso aqui. Ele falou assim, ó, o lugar que você está, você não é, você está. Aí ele falou bem assim, e falando para mim isso, Deus falou para você sair daí, você está teimando de não sair, você tem coisas grandiosas e você vai impactar tantas pessoas que você não vai entender nada. Você vai abrir a boca, você é envergonhado, eu sei que do jeito que você é tímido, só que do jeito que você vai abrir a boca você vai atingir pessoas e você nem vai saber o que está acontecendo. Eu vou te usar para isso. Aí eu falei, meu, não sei, não deve ser possível porque eu não consigo aparecer nas câmeras, olha que loucura, em um ano e meio a gente conseguiu 1.2 milhões de inscritos no YouTube, eu não faço ideia de porque as pessoas gostaram tanto disso. De verdade. Que massa, meu. Às vezes foi que, creio que não, tua autenticidade que vendeu ali. E pelo fato de eu querer falar a verdade. Exatamente. Mas assim, eu acredito que tenha acontecido muita coisa até você decidir criar o seu canal para poder ensinar outras pessoas a venderem. Nesse momento que você fez os 30 mil, que você decidiu sair da barbearia, você já tinha uma loja online que você já fazia esse dropshipping ou você comprava as coisas ali e entregava manualmente? Não, eu já estava fazendo o dropshipping porque quando eu estava comprando manualmente eu não conseguia fazer mais do que, por exemplo, 5 mil, não dava. E aí eu precisava automatizar os processos, tanto que a entrega do fornecedor para o cliente é automático e eu faço dropshipping até hoje. Então, qual que é a parada? É você ter bons fornecedores, ter uma loja de credibilidade e até hoje eu vendo assim, faço meus anúncios e o fornecedor envia direto para a casa do meu cliente sem eu precisar fazer mais nada disso, é tudo automático. Então, foi desse jeito que eu fiz e até hoje eu faço isso. Inclusive, inclusive uma questão aqui que acho muito legal você falar aqui para a galera que talvez esteja fazendo dropshipping, está vendo o keycash, é a questão lá do seu fornecedor que você não usa o Aliexpress, né? Porque a galera normalmente quando pensa em drop pensa em pegar e levar ali, entrar em contato com fornecedores dentro do Aliexpress, você já faz de uma outra forma, como é que é isso? Explica para a gente. É porque assim, existem fornecimentos nacionais, internacionais e o que acontece? Existe também o Aliexpress que a maioria da galera usa e tudo mais, não é errado, é muito bom, vale muito a pena, mas hoje eu tenho fornecedores mais profissionais, então quando você tem uma operação grande, como eu te falei, eu já fiz mentoria com a Polinário, então eu já realmente eu te mostrei o meu e-commerce, mostrei para vocês e realmente a nossa operação hoje ela tem um nível que eu preciso de outros fornecedores, um fornecedor que tenha mais exclusividade, personalização e mais barato, então eu tenho produtos mais baratos que no Aliexpress. Tem gente falando, não, mas será que o Dropship funciona? E eu tenho produtos mais baratos do que era em 2018. Então é tipo assim, eu mostrei falando para elas, eu mostrei para elas e é muito louco isso. E as pessoas no qual aprendem isso com a gente lá, a gente mostra isso, olha, tem um caminho dentro do Dropship que é tão lucrativo quanto a maioria das pessoas que falam isso mostram de verdade e a gente realmente tem uma lucratividade alta por conta disso. Fornecimento é muito importante, então chegar rápido na casa do cliente, chegar a um produto bom, chegar a qualidade e eu uso, meus fornecedores são totalmente diferentes do Aliexpress. E uma vez que, por exemplo, você estava já fazendo o Dropship, como é que foi essa tua transição de vender produtos físicos para o digital para vender infoprodutos? Foi, eu achei até tranquila na questão de tranquilidade, por quê? Porque vender produto físico é lógico que é mais fácil do que vender o infoproduto, o infoproduto é um pouquinho mais difícil mas tem uma lucratividade maior. Então o que acontece? O que eu precisava? Eu já tinha uma demanda porque eu já estava vivendo no mercado de vendas de produtos, eu já tinha umas três empresas antes de, por exemplo, começar a colocar o meu rosto na internet e aí eu comecei a ajudar pessoas sem pagar nada, tipo de graça mesmo. Até hoje, eu tenho mais de 400 aulas no YouTube onde é de graça, a pessoa não precisa pagar nada, está lá na hora de negócio e aí eu comecei a fazer isso de graça, só que tinha muitas pessoas que queriam mais do quê? Uma exclusividade. De quê? De eu estar lá ajudando ela, só que eu não consigo, são 1.2 milhões de pessoas no YouTube. Não dá para, tipo assim, eu pegar, chamar, por exemplo, a Bruna, a Carol, chegar para vocês e falar assim, vamos sentar aqui na mesa, vamos ver junto, vamos fazer um acompanhamento? E aí a gente precisou fazer um acompanhamento. Tanto que todos os meus produtos e infoprodutos são com acompanhamento, ou seja, tem aulas ao vivo comigo, tem acompanhamento comigo, tem tirar dúvidas ao vivo comigo. Porque se for para entregar um pacote onde larga lá, eu não consigo fazer isso porque eu acho que acaba largando, entendeu? Então, todos eu faço isso. Inclusive, em quanto tempo você conseguiu crescer o seu canal para, tipo, 1.2 milhões de inscritos? Eu acredito que é através dele que você começou a criar conteúdo e ensinar a galera de graça. Como é que foi essa construção? A construção foi, você fala desde o comecinho ali? Isso. Foi quando as pessoas queriam saber. Eu comecei a chegar, por exemplo, com um carro, onde eu morava e tudo mais, comecei a me mudar, eu mudei para a frente da praia e aí a galera, pô, saí da comunidade, tá na frente, tá fazendo coisa errada, né? Falei, não, pelo amor de Deus. E aí muitas pessoas pedindo, eu não ia abrir nenhum treinamento nem nada do tipo, eu comecei a ajudar de graça e como eu faço até hoje, eu comecei a fazer alguns videozinhos. Comecei com meu celular, pra você ter ideia. Eu tinha dinheiro pra comprar câmera, mas eu falei assim, não, vou começar com meu celular, eu tava com o iPhone na época, coloquei ele em cima dos livros assim, e aí comecei. E aí tem gente que não quer começar, né? Ela, não, mas não tem a melhor câmera, não, mas eu não tenho a melhor... Não, começa, mano. Sem desculpas. Sem desculpas, começa. Depois eu comprei um lapelazinho, começou a ir, aí tudo mais, quando foi ver, com um lapelazinho que eu tinha comprado, a gente conseguiu 200 mil inscritos. Caramba. Aí foi, foi, e as pessoas gerando conexão, gerando conexão. Por quê? Porque elas viram que um conteúdo que eu passo nesses conteúdos genéricos, é conteúdo que dá certo. E aí, cresceu, foram 1.2 milhões em exatamente um ano e uns sete meses. E dentro desse YouTube, quando você tava fazendo produção de conteúdo, você tinha uma estratégia que você usava, né? De SEO. Como é que funcionava isso? Que, querendo ou não, te fez dar aí um avanço enorme também, né? Dava ser enorme. Eu acho que foi um diferencial gigantesco. Tanto que, de crescimento, a gente tava ali entre os top 3 canais do marketing digital que cresceu mais exponencialmente. Por quê? Porque eu usei muito a estratégia de SEO, que nem você falou, que é a estratégia das pessoas pesquisarem e acharem meus vídeos. Tanto que, no começo, eu procurei fazer vídeos que tinham muita procura. Como não tinha uma audiência, então, por exemplo, eu não podia fazer um vídeo e criar uma audiência pra esse vídeo. Por exemplo, imagina que você vai criar um canal. Aí você quer falar assim, a minha opinião sobre a Qify. Se eu tiver começando, quem quer saber a minha opinião sobre a Qify? Ninguém quer saber a minha opinião sobre a Qify se eu estiver começando. A galera vai falar, beleza, o Thiago Hora tá começando, vou fazer... O que é a opinião dele? Agora eu preciso fazer vídeos que já tem uma audiência. Então, vamos lá. Tem gente pesquisando como fazer a primeira venda. Então, o que eu decidi fazer? Como fazer a primeira venda, porque já tem uma audiência. E hoje eu faço qualquer vídeo e qualquer vídeo tem visualização, porque eu já construí ali um público. Mas no começo foi só isso. É SEO, ou seja, vídeos que tem procura. Como criar uma loja? Como fazer isso? A palavra como, que é muito pesquisada, eu comecei a fazer. Entendeu? Então, tem muita gente que tá começando hoje no YouTube achando que, não, vou fazer um vídeo aqui. Minha opinião sincera sobre tal coisa. Não, mas por que a pessoa vai ver sua opinião? Ela vai lá ver o vídeo da Virginia. Minha opinião sincera. Beleza, o vídeo da Virginia. Todo mundo quer saber a opinião dela. Por quê? Porque ela construiu uma audiência gigante. E tem que ser humilde para ela conhecer. Eu sabia, quem queria saber a minha opinião? Eu não vou fazer um vídeo sobre isso. Porque os vídeos que eu fiz floparam. E às vezes você flopa por causa disso e fala ai, não é pra mim porque o fulano faz e tudo mais. Então, não é assim. Você tem que fazer vídeos que gerem procura, as pessoas entram nos seus vídeos, depois você constrói uma audiência e depois você pode fazer um vídeo, criar uma audiência para um vídeo. Mas por enquanto você tem que fazer um vídeo para uma audiência que já existe. Legal. Tiago, agora entrando um pouco mais nas suas especialidades de vendas através do WhatsApp. Explica pra galera como é que você faz hoje na sua operação para levar um lead diretamente para o WhatsApp? Boa. Tipo, desde do primeiro momento que ele teve ali o seu primeiro contato com o anúncio seu até o momento que ele cai no funil de vendas do WhatsApp. Boa. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o porquê vender no WhatsApp. Boa. A maioria das pessoas, elas querem fazer tráfego direto que eu acho muito bom. Eu vendo com tráfego direto também. Só que o tráfego direto, você precisa ter um dinheiro para você testar e tudo mais. E outra coisa, você consegue começar no WhatsApp pagando barato. Você consegue pagar muito barato. fugir daquelas altas e altas margens que está, por exemplo, para você anunciar no Facebook. Você consegue fugir disso. Por quê? Porque o WhatsApp se anuncia barato. Tem, por exemplo, criativo que você paga 20 centavos por lead. Ou seja, com um real você consegue o quê? Quatro leads, é isso, né? Isso. É, por aí. Então, você consegue umas quatro pessoas com um real. Agora, com dez, você vai multiplicar isso. Então, assim, o que eu estou falando aqui? É você conseguir usar o teu WhatsApp, pagar barato e ainda ter pessoas entrando ali. E quando você tiver pessoas entrando no WhatsApp, você vai fazer o papel que a página de venda faria. Tá? Você, lógico, consegue automatizar isso, só que é muito bom. Saiu uma pesquisa que mostra que mais de 80% das pessoas, elas usam mais WhatsApp do que qualquer outra rede. Então, tipo assim, é mais WhatsApp do que o Instagram, é mais WhatsApp do que o Facebook. E o WhatsApp está em uma margem infinita. Por exemplo, com certeza vocês conhecem alguém que é mais velho que não tem Instagram por não gostar. Sim. Mas tem WhatsApp. Pô, estou quase colocando minha avó para ter WhatsApp. É isso. Então, tipo assim, é muita gente, sabe? Então, você consegue ter um público gigante e o WhatsApp é o quê? É uma mensagem, certo? É onde tem mensagem. E onde tem mensagens acaba sendo o lugar que ele tem em sua família e tudo mais. Quando você consegue infiltrar, olha que loucura isso, quando você consegue infiltrar em um lugar que de vez em quando é sua família, você constrói uma confiança. Por que a televisão, os anúncios de televisão, eles passam tanta credibilidade? Porque está instalado no ambiente onde tem família, dentro de casa. Por que o WhatsApp passa tanta credibilidade? Porque ele está instalado em um ambiente familiar. Você está conversando com seus amigos, seus familiares e tudo mais. Eu já comprei um carro no WhatsApp. Eu já negociei casa no WhatsApp. Mas você não faz isso em uma página direta. Por que não? Porque você não vai ter tanta confiança e nível de consciência para você comprar. Já no WhatsApp você tem. Porque você está conversando com pessoas em um ambiente que torna tudo mais seguro. Então, lógico. Estou falando isso aqui. Muita gente vai olhar mais... É verdade. Total. Então, isso aqui é verdade. Então, assim, a gente tem hoje um time, só de um negócio, a gente tem 22 pessoas vendendo o WhatsApp. Então, é muita... Tipo, a gente observou isso e a gente gosta muito de usar. E a maioria dos players por que não usa? Porque, geralmente, os players pegam algo dos Estados Unidos e traz para o Brasil. Pega dos Estados Unidos e traz para o Brasil. Só que nos Estados Unidos ninguém... Tipo, a galera não tem costume de usar o WhatsApp. É mais SMS. Como não tem lá, eles acham que não é validado. Sendo que o brasileiro tem uma oportunidade gigante chamada o WhatsApp que você pode anunciar, você pode vender. Barato. E a galera não usa. Eu acho que não só no Brasil, mas também na América Latina a galera usa muito o WhatsApp. Então, querendo ou não, é uma rede social que você consegue abranger uma galera enorme. E falando sobre isso, essa questão de usar o WhatsApp para quem quer começar a vender através dessa ferramenta, como é que você estrutura hoje o teu funil de uma forma totalmente eficiente? Hoje, estrutura um funil, você quer saber o funil de conversa ou o funil de automações? Pode ser o funil de... Até chegar na conversão ali. Tá. O que a gente faz hoje? Assim que a pessoa entra em contato, ela já recebe alguma amostra, alguma coisa do tipo. Cara, nota isso aqui que eu vou entregar realmente o ouro aqui. Pegando um gancho, te interrompendo aqui rapidinho, antes dela entrar em contato, ela vê um anúncio seu. Ela vê um anúncio. Ela vê um anúncio seu no Facebook e aí é por... E geralmente esse anúncio é um anúncio muito chamativo e com algo, por exemplo, por exemplo, se é produto físico, é algo que chame muita atenção dela com um anúncio que quebra totalmente o padrão. Legal. Se for um infoproduto, é algo chamando ela para alguma coisa gratuita, como por exemplo, um minicurso ou algumas aulas assim, onde é irresistível ela tem que clicar porque é algo gratuito. Entende? E aí o que a gente faz? Quando ela chega lá no WhatsApp, a gente envia. Se for um produto, nós enviamos, a gente pergunta com ela qual é o seu nome e tudo mais para ter uma experiência e guardar o nome dela porque quando você usa o nome do cliente, você traz mais confiança. Por exemplo, não é mesmo, Carol? Acabei de utilizar o nome dela, ela deu risada. Por que ela deu risada? Porque o nome, geralmente, ela traz essa coisa de no subconsciente da pessoa. Pô, é alguém que eu confio, alguém que... Só a família se chama assim. Então, quando você chama o nome do teu cliente, ele gosta disso. Então, a gente chama o nome dele e aí a gente envia alguma amostra. Se é infoproduto, por exemplo, o público da QI faz mais isso, vamos lá, vamos dar exemplo para o infoproduto. Vamos dar três aulas aqui para você. Ó, são três aulas que podem mudar literalmente sua vida. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa. Pega aí seu minicurso. E nessas três aulas, a gente envia tanto gatilho, mas tanto gatilho mental... Como assim gatilho mental, Tiago? Nessas aulas, tem realmente a transformação, mas tem vários gatilhos que vai fazer com que ela volte na conversa. E quando ela volta na conversa, ela vai estar com um nível de consciência gigantesco. Ela vai falar, meu Deus, o digital é para mim. O digital é para mim. Eu quero a vaga, eu quero a vaga, eu quero a vaga do treinamento. E aí a gente conversa mais um pouco com ela, mostra depoimentos, porque o depoimento, ele valida aquilo que ela viu nas aulas. Perfeito. Mostra o depoimento. Aí depois joga a escassez, olha, tem poucas vagas disponíveis, pode acabar a qualquer momento. E está aqui o link. Olha como que é. Qual tipo de gatilho você costuma usar mais, por exemplo, além de mostrar a escassez? Você usa algum de curiosidade? Porque, querendo ou não, você tem ali o TikTok, você tem o Facebook, você tem o Instagram, que são plataformas totalmente que a galera está de atenção, né? Você tem que estar todo momento ali tentando validar essa atenção da galera. Então você tem que ter ali um, quando você está fazendo um criativo, por exemplo, você está gerando ali para fazer o anúncio, você tem que ter um momento que você tem que despertar em um segundo ali uma dopamina naquela galera para ele parar o que está fazendo e entrar ali, clicar dentro do teu anúncio, né? É. Então assim, os anúncios que a gente faz, geralmente, é quebrando totalmente o padrão. Quebrando o padrão. Eu queria mostrar um para vocês, mas acho que a galera não vai ver. Mas a gente quebra mesmo o padrão assim, tem, por exemplo, o anúncio, vamos pegar aqui da nossa escola, por exemplo, que é o Pró-na-Venda. Tem anúncio, por exemplo, que a gente pega um Macbook, lógico, está quebrado da turma, porque tanto de pessoas... Meu, esse anúncio pegou 1,2 milhões de visualizações e a galera fica tipo, mal os hate, né? A gente pegou um Macbook e falou, nossa, olha o que a gente fez, olha que loucura. Nossa, isso aqui é um sonho para muita gente. Aí, pum, tacou no chão e a gente passou com o Mustang em cima. Aí o pessoal falou, meu, você podia dar para alguém. Então, está vendo? Era isso que a gente queria gerar, era quebrar totalmente para chamar a atenção e a pessoa clicar no anúncio. E pagar barato. E a gente começou a pagar barato, pessoas iam no WhatsApp, o que é isso? Como é que faz isso? Aí entra para o funil, onde é o funil de captação, a gente captou. Agora, a gente vai mandar ali o funil que nem se perguntou e a gente começa lá. Entrega gratuito, ela vem, ela volta, ela vê depoimento. Depois de ver depoimento, ela vai e aí falta só mais uma coisinha. O que que falta? Escassez, e ela também tem um gatilho de compaixão no caso. Como assim? Bônus, né? Então, a gente vai te dar bônus. Tanto que a gente tem cinco bônus lá que custariam muito caros e a pessoa tem de graça e ela vê aquilo, ela fala, meu, preciso entrar agora. E a gente consegue vender para elas. Isso daí funciona para qualquer coisa. Serviço, infoproduto, produto físico. É muito louco, é bizarro o quanto o WhatsApp ele vende. Mas assim, durante essa conversa, nesse script que você está ali despertando os gatilhos, na verdade, colocando esses gatilhos para a pessoa ficar cada vez mais interessada em comprar o seu produto, existe um tempo onde você manda uma mensagem, tipo assim, você mandou uma mensagem agora, olha, mas as vagas, sei lá, são por tempo determinado, até o dia tal, não sei o quê. Existe um, por exemplo, se a pessoa responder, eu vou mandar tal mensagem. Existe essa estruturação de script que você deixa configurado para que essas pessoas consigam comprar, aliás, a sua equipe, no caso, consiga vender para essas pessoas que estão ali conversando, porque ela chega com um nível de interesse muito grande pelo anúncio que ela viu. Mas como é que você define quando mandar a próxima mensagem, por exemplo? Então, por exemplo, só na resposta já tem que ser rápido. Não tem esse negócio de, ah, eu vou atender em horário comercial. Tem muita gente que às vezes vai ver e vai falar assim, ah, mas eu tenho eu trabalho em horário comercial, meus clientes. Meu, horário comercial, pode falar real, foi feito para banco não te atender. Banco grande. Cara, se você vai lá, você quer comprar uma coisa, vai, você quer comprar uma camisa, você gostou da camisa, Bruna. Você chama a loja e chama a pessoa no WhatsApp. Você vai ficar bravo se ela te respondeu domingo no dia que você chamou ela? Não, você vai falar, caraca, já me respondeu, deixa eu continuar. Ou você acha que a Bruna vai falar, nossa, me respondeu no domingo? Deve não ter o que fazer, vou sair. Lógico que não, turma. Então, você tem que atender o horário que tiver, quanto mais rápido, melhor. Então, assim, você tem 70% de chance de fechar com o cliente se você responder ele na hora. Se você demorar mais de 4, 5 horas, isso daí cai pela metade. Ou seja, você precisa ter um script muito bem configurado para saber exatamente qual mensagem mandar para esse tempo não ficar longo. É, por isso que eu indico, o começo, pelo menos ali, ao entrar em contato, tem que ter uma automação. Só que tem que tomar cuidado com a automação. O que é automação? São bots, a turma, que você configura e aí manda mensagem para os seus clientes como se fosse alguém digitando ali. E tem bots muito bons, não vou fazer nenhum mexanque nem nada do tipo, mas tem bots muito bons que você consegue configurar como se realmente fossem pessoas ali. Você até fica, pô, será que é pessoa mesmo? Então, realmente, são muito bons. Só que tem que tomar cuidado porque a maioria quer fazer tudo no automático. Não é assim. O WhatsApp, para se ter resultado e resultado bom, no máximo, 60% da conversa tem que ser com a automação. O restante, os outros 40%, tem que ser humano. É legal você tocar nesse assunto porque a gente, a nossa audiência que é majoritariamente topo de funil, a galera que está começando está aplicando ali suas primeiras estratégias para ter os seus primeiros resultados. Então, o que você indicaria para essa galera, para o iniciante, de qual seria, qual é a melhor forma de começar a vender pelo WhatsApp? Melhor forma é não usar automação nenhuma agora. Deixa isso daí para depois. Às vezes você quer agarrar o mundo inteiro, calma, faz as coisas aos poucos. Configura seu anúncio, tem que ser um bom produto, um anúncio que quebre o padrão, leva para o WhatsApp e usa esse script que a gente acabou de contar de você. Se for produto físico, pega um vídeo do TikTok, coloca no TikTok lá o produto. Pega o vídeo com mais visualização. Esse vídeo foi o que mais reteve as pessoas. Você vai mandar para o seu cliente. Ele vai ter uma sensação do produto já. Isso vai ajudar. Se for infoproduto, você manda alguma coisa grátis. Usa isso. Vai conversando com ele, ele vai retornar e aí você manda depoimento e tudo mais e consegue vender. Cara, isso é surreal. Isso é surreal quanto dá resultado, dá muito resultado. Só que faz você. O começo é eu e empresa. Não vai tentar colocar bot, não vai tentar colocar nada. Você vai pegar, vai fazer você mesmo. Faz um anúncio, configura para o WhatsApp, joga as pessoas para lá, conversa com essas pessoas. O papel que deveria fazer a página de vendas, você vai fazer. Ah, Tiago, mas o meu produto, ele tem uma página de vendas. O que você vai fazer? Estuda ela. Pô, se a página de vendas está contando isso, está contando isso, está contando isso, eu vou contar, só que no WhatsApp. Por quê? Lembra disso. O WhatsApp ele eleva o nível de consciência. Você consegue vender produtos mais caros lá. Você eleva o nível. Então você, só de contar aquilo que está na página de vendas, contar no WhatsApp, você consegue ter muito mais conversão do que na própria página. Então você faz isso. Depois de tudo, porque quando você for usar automação, você tem que saber exatamente quais são as principais coisas que você precisa fazer para configurar as mensagens, para chamar atenção, para se conectar com o cliente, para quebrar a objeção talvez. Então antes de acontecer a automação, você precisa ter essa experiência no X1 mesmo, de conversar com a pessoa. E também porque assim, a automação ela é uma, ela é 50%, ela pode ser muito boa, tipo assim, ela pode explodir de vendas, como ela pode ser algo que vai interromper suas vendas todas. Porque a automação, ela precisa ser no momento que você já sabe como vender. Eu já sei como é que é a minha persona, eu já sei como é que é o meu público e agora eu vou estruturar uma mensagem automática que o meu público faz, as perguntas que o meu público faz. Porque se no começo você já vai lá, não, peraí, deixa eu aqui, está o botzão, vou configurar isso aqui, achando que você é o bam, bam, bam e tudo mais. Quando você vai ver o teu cliente está fazendo um monte de perguntas que não fazia, tipo um monte de perguntas e você não está assando essas perguntas tudo no automático, o botz está ignorando e aí você perde venda. Ou seja, todas aquelas pessoas foram ignoradas. A automação, ela vem mais como um complemento, né, do que você está fazendo. Porque você tem que encontrar a questão maior ali do WhatsApp de você usar uma automação é você conseguir encontrar justamente esse equilíbrio, né, entre o que está robotizado, automatizado e o que é humano ali, humanizado, né. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de WhatsApp, de você iniciar a conversa, me dá um exemplo aí de um script que você usa para esse início de conversa. Você consegue? Consigo, por exemplo, a pessoa iniciou a conversa, ela vai começar a conversa assim, imagina que você, por exemplo, vamos falar daquele funil de aulas gratuitas. Boa. Oi, quero aprender com as três aulas gratuitas. Você já tem que responder. Olha que ótimo nome da pessoa. Quanto mais áudio, melhor. E outra, perfil de mulher, tá? De verdade, mulher converte mais que homem. Loucura, né? É mesmo. Mas o perfil da mulher, por quê? Você vê golpe na internet relacionado à mulher? Difícil. Mais homem que... Então, ó, a rapaziada está queimando nós, pô. Mas deixa eu falar um negócio aqui, de verdade, coloca lá, pega uma foto de uma mulher, pega, sei lá, foto da sua irmã, sua tia, seu sobrinho. Quem tiver, sua sobrinha, desculpa, pega a foto, coloca e manda um áudio. Se tiver áudio feminino, converte mais. Manda um áudio com o nome do cliente. Quem está começando tem tempo. Quem tem tempo, tem tempo de fazer dinheiro também. Manda um áudio. Oi, tudo bem, Bruna? Como é que você está? Ó, eu vi que você gostou da camisa e ela é muito show, tá? Eu vou mostrar aqui pra você um vídeo dessa camisa. Ela é muito legal, você vai gostar demais. Se liga. Olha isso. Contei o nome, chamei o nome da pessoa, mandei um áudio e se for áudio de mulher, melhor ainda. Então, o que acontece? Essa aqui é uma forma de você chamar a atenção da pessoa. Vai totalmente contra o que todo mundo faz, que é aquele textinho. Oi, beleza, olha aqui o restante das coisas, tudo mais. Está aquele padrão. Você já quebra o padrão das coisas. Imagina, você está entrando em contato com uma loja, a pessoa fala seu nome, fala com você. Ou seja, ela já fica ali no meio seu. Você gera uma conexão e uma segurança muito grande. Justíssimo. Então, é isso. E também, um ponto interessante que você falou e eu acabei de perceber é que realmente dentro do WhatsApp, por exemplo, a maior parte das empresas tem foto de atendentes, mulheres. Caramba, eu não tinha prestado atenção nisso. É verdade. Quando eu comecei a escalar dentro do WhatsApp, eu percebi isso. Tipo assim, a gente tinha uma 4% de conversão para pessoas que tinham ali um homem, que estava com uma foto de homem e quando tinha uma foto de mulher, podia ser a mesma pessoa e subia para 6, 7%. É bizarro, né? Falar de 7% de conversão, né? Tipo, uma página direta, por exemplo, tem 1%, 2%. 7% é coisa para caramba. Só que o WhatsApp, ele tem essa porcentagem. Por quê? Porque está falando diretamente com a pessoa. Pegando um gancho do que você falou aí sobre conexão, você até trouxe um script que faz, além de quebrar o padrão ali nas mensagens do que todo mundo já faz, também gera uma conexão, que é chamar pelo nome, mandar um áudio. Normalmente, principalmente quando é muito volume, as pessoas começam a automatizar essas partes. Mas quando a gente está ainda no X1, quais são as outras coisas que você pode, e que quem está começando a vender pelo WhatsApp, por exemplo, pode fazer para gerar mais conexão e criar um rapor para efetivamente fazer uma venda pelo WhatsApp. Gerar mais conexão com o cliente. Bom, o que ela pode fazer, como eu falei, é sempre estar ali mandando áudio. Quanto mais áudio, melhor. Manda áudio, não importa o horário que seja, não importa o horário que seja, sempre atenda o cliente. Deu para atender? Atende. Lógico, você vai selecionar o horário para você trabalhar. Ah, depois disso aqui eu não trabalho mais, senão você vai ficar louco, vai ter um burnout. Mas se você puder atender no horário que, pô, estou trabalhando agora, Tiago, e depois que eu chego, eu só chego tarde. Atende, velho. Se tem gente entrando no contato, atende. Eu acho que velocidade, velocidade de atendimento já é o diferencial do caramba. Você pode ver, grandes players e grandes lojas não conseguem dar essa atenção. Não. Se você é pequeno hoje, você disse que eu estou para o tipo de funil aqui, né? Talvez a gente vai entregar um conteúdo aqui agora, de verdade, eu vou falar uma coisa aqui agora, se você não só anotar isso aqui, mas fizer, eu garanto para você que você tem resultado com isso, eu garanto. Por que eu estou falando isso? Não é sendo... Por quê? Olha que loucura. Eu não consigo fazer isso hoje. Eu não consigo, eu, Tiago, dar atenção para tanta gente. A gente tem milhões de pessoas, tipo, todos os meses, tanto no YouTube, Instagram e tudo mais. Não dá para dar uma atenção para caramba. Um grande player também não consegue. Uma grande loja também não consegue. Uma Magazine Luiza não consegue, por conta do tamanho. Se os grandes não conseguem dar atenção, porque já passaram desse nível, como que você se diferencia? Dando atenção. Por isso que eu falei para você, não começa com bot, não começa com nada disso. Você vai lá, você, Joãozinho Maria que está aí, você vai pegar o seu áudio, você vai pegar o seu celular, vai mandar áudio conversando para o seu cliente, vai dar atenção. Como se você estivesse conversando em um podcast aqui, dando uma atenção total. Pô, meu cliente quer isso, ele quer isso, ele quer isso. Quando você dá uma atenção devida, ele percebe isso. Ele percebe, pô, eu não tenho isso aqui em outro lugar. A pessoa está me dando atenção que eu não tenho. Você vai começar a fazer entre dois, três, quatro mil reais. Depois, lógico, você vai ter que automatizar e você vai parar. Não tem como você manter aquela atenção. Ou você contrata pessoas que nem foi o que eu fiz, eu só consigo dar atenção porque eu tenho um time, mas é isso. Você se diferencia sim, dando atenção. Parece óbvio, né? É que se o óbvio não for dito, ele não é óbvio. Exatamente. Parece óbvio, mas se o óbvio não for dito, ele não é óbvio. E talvez, esse seja, essa seja a maior, o maior insight que uma pessoa que está começando a fazer atendimentos pelo X1 pode ter. Porque tem aquela narrativa de como é que eu posso fazer? Ainda tem, mas a gente está mudando, a gente está vendo uma mudança do mercado para esse lugar de mais atenção com o cliente, de cuidar da sua base do que ir atrás de novas pessoas. E, cara, isso tem a ver com relacionamento. Se você não dá essa atenção, não tem como você se destacar de fato. E isso pode ser, tipo, uma desvantagem dos grandes por não conseguir dar muita atenção para as pessoas, porque são muitas pessoas, mas pode ser um ponto de partida para quem é pequeno, pode ser uma grande vantagem. Poxa, eu vou aproveitar que eu sou pequeno e eu vou conseguir atender todas as pessoas da melhor forma possível. Ela vai lembrar de você, vai querer ficar na sua base. E eu posso falar um negócio para você? A nova onda do mercado digital vai ser quem sabe me dê pelo WhatsApp. É, a gente está vendo isso. Eu acredito que quem assiste o QCast também está acompanhando. Exato. E por que eu estou falando isso? Nessa onda de inteligência artificiais, tudo sendo automatizado e tudo mais, as pessoas e o ser humano, ele tende a querer proximidade e comunidade. Exato. Então, acontece que vão preferir mais, cada vez mais, a gente está sentindo isso, que em vez do WhatsApp sente isso, que as pessoas cada vez mais vão querer ter um atendimento humano. Vai ser costume, e está sendo costume tudo ser automatizado. Mas o atendimento humano vai ser algo diferencial. Então, hoje, qual é o diferencial hoje de uma empresa? É automatizações. mas está chegando uma era e está chegando já em que o diferencial vai ser humano. Muito louco. É verdade. E hoje no mercado existem também muitos players que são bem grandes, mas não dão devida atenção nessa parte que querendo ou não é uma parte pequena, que nem a gente está falando que é o que realmente conta. Isso se reflete, por exemplo, até em taxas de chatback, de reembolso dentro de uma plataforma que você pode minimizar quando você está ali dentro do WhatsApp querendo ou não tentando trazer uma construção mais de confiança, construção de confiança mesmo com as pessoas. Por exemplo, a gente tem também um que é só um setor que é para reembolso. Então, olha só, a gente consegue diminuir reembolso com alguém dando uma atenção. Por que você quer reembolso? Me conta aqui. Deixa eu te ajudar. Você quer mesmo reembolso? Eu posso te entregar isso aqui. Eu posso te ajudar nisso daqui. Se você quiser mesmo, tudo bem, mas eu estou aqui para te ajudar e eu sei que isso daqui poderia te ajudar. Olha, só essa atenção que você deu, às vezes a pessoa, ainda mais quem vem de um treinamento. Por que a pessoa desiste para ir de reembolso? Porque ela acha que aquilo não é para ela. Ela acha que ela não se sente pertencente. E ela precisa de alguém porque às vezes o ambiente dela está desqualificado. E aí, só de você chamar ela, olha, isso aqui é para você. Tenho certeza que isso aqui é para você. Só que você precisa persistir, continuar. Deixa eu te falar, onde você está tendo erro que eu posso te ajudar? Só de falar isso, a pessoa fala, caramba, é para mim, agora eu sei me falar e eu vou continuar. Perfeito. É exatamente isso. É porque também tem os públicos, tem a galera que também é muito ansiosa. E aí, sei lá, pode chegar o momento que você não recebe um e-mail, mas aquele e-mail vai chegar em algum momento e só por ele ainda não ter recebido na hora que ele fechou ali a compra, ele já pensa, não é para mim, eu vou pegar e vou pedir reembolso. Então, assim... Coisas do destino, nossa, não chegou o acesso, então não era para mim. A pessoa tem isso, né? É, exatamente. Olha isso, que loucura. Como o infoprodutor, o empreendedor digital precisa ser muito rápido e toda a equipe, né? Para captar a atenção dessa pessoa para que ela não saia da base. Porque, de fato, isso acontece o tempo inteiro. Tipo, ah, eu vou comprar aqui, mas... Ah, não, é para sim. Mano, isso é muito... Isso acontece e tudo isso acontece comigo. A gente fez um lançamento agora, semana passada, e assim que a gente abriu o carrinho, foram quase 2 mil alunos assim que a gente abriu o carrinho, e eu falei assim, caraca, tomara que o acesso não dê erro, porque loucura. E, tipo, não tem como não dar. Deu alguns erros, meu, a equipe inteira, era tipo 10 horas da noite, a equipe inteira lá, a gente resolvendo, resolvendo, resolvendo tudo em atendimento. Por quê? Porque senão, o que sai da base é gigante de pessoas que falam, ah, eu não recebi um acesso em 2 minutos, então já era. Então tem que ter isso, né? Ainda mais experiência do cliente. Então por isso que eu foquei muito no WhatsApp. Hoje, lançamento, tudo o que eu faço, produto físico, lançamento, serviço, tudo é utilizando o WhatsApp. Perfeito, é exatamente isso. Eu não sei se dentro do teu lançamento você estava em live, por exemplo, que é muito mais fácil de você estar vendo ali o que a galera está falando que está acontecendo dentro da tua página, dentro do teu checkout, você consegue resolver ali de uma forma muito rápida e continuar retendo essa galera, né? É por isso que eu faço em live, eu gosto muito de fazer em live. tanto que eu evito fazer o tal do meteórico, porque quem não sabe o meteórico, é aquele que você faz em grupos e tudo mais, meio na calada ali. É legal pra caramba, mas eu gosto de fazer em live porque eu quero ver como é que está sendo a experiência. Boa, justo. Então a pessoa está recebendo acesso e tudo mais, tanto que aqui o Ifai me ajudou pra caramba nesse lançamento. Oh, yes. Então aqui, já é um depoimento pra você. Realmente, não estou brincando, é verdade. O grupo do CSP? Me ajudou pra caramba. Me ajudou a gente demais. Salve, CSP, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. E a gente teve uma diferença de aprovação gigantesca. Tanto que, por exemplo, a gente abriu o carrinho desse lançamento na primeira hora do lançamento. A gente vendeu quase 2 milhões na primeira hora. E a diferença entre a porcentagem de cartão de crédito aprovado com de outras plataformas foi muito alta. Tipo assim, muito alta. Eu falei, caraca, meu, deu uma diferença demais. O pessoal ajudou pra caramba. É o poder do KiwiPay. Olha aí. Mas Thiago, voltando aqui um pouco, falando sobre segmentação, como é que eu posso fazer pra garantir ali que eu tô falando com o meu público certo? Qual a estratégia de segmentação que você usa hoje? Hoje a segmentação é, por exemplo, escolher produtos que não... Vou ser bem sincero. Cara, eu sei que vende produto que é muito nichado, muito nichadinho, vende. Só que ele vai ter uma dificuldade maior de vender no Facebook Ads. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra você. Você tá com um produto que ele é muito nichado. Um infoproduto, vamos supor que é pra ajudar tal coisa, não sei o que, de um violão. Vamos dar um exemplo. Isso aqui é muito nichado. Então, talvez no Facebook Ads ele não vai performar tanto ou então vai ficar mais caro por conta de direcionar muito. Quando você vai fazer anúncios, você precisa pegar uma ampla margem. Então, que tipo de produto que é bom? Renda extra. Bom, quantos por cento brasileiros precisam de uma renda? Emagrecimento. Os grandes big nichos. Big nichos. Tem gente que fala assim, ah, mas emagrecimento ainda dá certo. Pô, eu vou ir na rua e tem um monte de gente gordo ainda. Então, lógico que dá certo. Tem gente, tem gente pra curar. Tem gente pra... Então, o que eu tô querendo dizer aqui? É que você, pro Facebook Ads, pelo menos na minha visão, e pra pagar barato, é você pegar nichos e produtos que tem uma ampla margem. Entendeu? Então, é isso que eu tenho resultado hoje. Só que se for um nicho bem específico, aí, Facebook Ads talvez não seja a opção. seja ali um influenciador, porque aí é muito bom. Tá vendendo produto de violão. O que você faz? Fecha com influenciador de violão. Você pode fechar com micro influenciadores. Até o amigo meu que veio aqui, o Guerra, né? Falou dessa estratégia e tudo mais. Verdade. E você pode pegar micro influenciadores, pegar esses influenciadores e chamar eles ali, fechar uma comissão e tudo mais se o teu produto for muito específico. Só que se você puder escolher entre produto específico e os big nichos, os big nichos são muito bons para você usar essa estratégia. Legal. E depois que a gente gera conexão no WhatsApp, como é que você faz para gerar valor no produto? Porque uma coisa é você gerar conexão mandando um áudio e conversando com a pessoa. Mas até fechar a venda, eu preciso mostrar que o produto faz sentido para ela e que ela vai ser muito beneficiada após adquirir aquele produto. Como é que você faz essa... Qual é o script que você usa aí? Tem duas formas de você mostrar valor do seu produto. Depoimento. De um depoimento muito bom e real. Não pode ser esses depoimentos que você compra no Vitipila. Tem que ser depoimento de verdade. E dois, você mostrar por dentro do produto e o que a pessoa está perdendo. E justamente aquilo que falou no depoimento. Isso é uma estratégia muito louca, né? É usar um vídeo mostrando dentro do produto os depoimentos que a pessoa fez. Por exemplo, eu tenho um aluno lá que é o Bruno, que inclusive eu falei para você que ele está morando lá em Alphaville. E daqui a pouco ele está vindo aqui. O que acontece? Olha o que ele falou. Ele fala bem assim no depoimento. Cara, com três meses do mercado eu vim para Alphaville e, por exemplo, aquele módulo do teste a escala me ajudou demais. Foi um módulo que... Pum! Aí o que a gente faz? No próximo vídeo olha só os módulos que tem dentro do Pronavena. Vamos dar um exemplo aqui. Do teste a escala... Pum! Aquele mesmo módulo que eu tinha validado no depoimento. Isso gerou o quê? Gerou um valor tão forte que a pessoa fala caraca! Ou seja, o que o cara aprendeu aqui está ali e eu posso aprender. Entendeu? Então, tipo, é uma estratégia você usar um vídeo que um depoimento disse dele. Entendeu? Então, você usa um vídeo fala daquele módulo que você tem e o depoimento já falou do módulo. Eu achava que isso era loucura dos americanos quando faziam isso. Eu falei... Eu trouxe para cá e, tipo, eu falei meu, que bizarro. Isso deu muito bom. Tanto que a galera quando entra primeira coisa a gente percebeu lá no... dentro da nossa estrutura que um dos módulos mais vistos é esse. Então, a pessoa vai lá e olha aquele módulo. Por quê? Porque ela lá na parte de mensagem para captar ela ela sentiu confiança daquele módulo. Por causa do depoimento. Por causa do depoimento. Que massa. Pra você ser lá tudo hoje em dia, né? É verdade. E uma vez que a gente fez todo esse caminho a gente chegou aqui na parte final que é realmente bati o martelo conseguir fechar a minha primeira venda. O que vai acontecer depois? Quando eu fecho essa minha primeira venda é ainda importante eu continuar fazendo engajamento e manter ali o relacionamento com aquele meu cliente? Se sim, como é que você vê isso em relação a ter oportunidades de vendas futuras? Eu acho que assim a primeira venda ela é mais importante do que os primeiros 100 mil reais. De verdade. Por quê? Então, os primeiros 100 mil e os meus primeiros pelo menos eu nem lembro. Nem lembro de onde surgiu de como foi. Não lembro. Muitas pessoas falam isso mesmo. Mas a primeira venda eu lembro até hoje. Por que eu digo isso? Porque a primeira venda ela vai quebrar várias objeções que você tinha. Será que o mercado funciona? Será que esse é o jeito certo de eu estar fazendo? E aí quando você faz a primeira venda isso, aquela dopamina aquele negócio e você continua. Então assim, fez a primeira venda replica aquilo que você fez e mais vezes e mais vezes e mais vezes até você entrar na escala. Então você tem que replicar. É replicar aquilo que você fez. Replicar aquilo que você fez. Entendeu? E ver mais formas inteligentes de replicar aquilo com menos esforço. Porque esforço não tem nada a ver com inteligência. Trabalhar inteligente. Então assim, eu fiz a primeira venda conversando com meu cliente com 20 minutos. Então vamos melhorar isso. Vamos agora começar a entender padrões. Agora faz a primeira, segunda, terceira. Faz cinco vendas com aquele modelo. Validou cinco vendas. Agora a gente vai começar a colocar o que? Automações que vão gerenciar os processos e aumentar a minha velocidade de tempo. Então antes eu ficava 20 minutos para conversar com meu cliente. Agora está ficando dois. Pô, agora está sendo um minuto já consigo finalizar e ir para o próximo e tudo mais. Então está ficando mais rápido. E vai aprimorando, aprimorando, aprimorando até que você tenha mais pessoas na sua equipe. Mais vendas e aí você consiga de fato o famoso dormir caindo vendas. E eu sempre falo que para dormir caindo vendas tem que trabalhar acordado, né? Com certeza. E trabalhar muito, né? Legal que você trouxe aqui exatamente como usar, por exemplo, a automação, identificar os padrões e depois disso fazer com que otimizar o seu tempo, né? Fazer com que você diminua o tempo ali de conversa mas mantenha a personalização. Mas uma vez que você faz essa venda você continua mantendo o relacionamento com esse cliente? Como é que funciona essa conversa? Existe uma conversa? Existe um canal onde vocês mantêm essa relação? Porque o que eu vejo? Muitas pessoas que vêm aqui no KiwiCast criam uma comunidade, um lugar específico onde eles conseguem tirar dúvidas dos alunos, onde tem, por exemplo, um guardião, por exemplo, eu não sei se foi essa semana. Uma atenção, Fê. Mas foi essa semana? Foi essa semana. Não, foi semana passada, hoje é terça. Ah, foi semana passada. Olha, é muito louco. Foi sexta-feira. É, foi sexta-feira. A gente conversou com um produtor que, muito legal, a estratégia dele estava falando exatamente sobre isso, sobre dar atenção e personalização ali para os alunos. E dentro do método dele ele tinha uma pessoa que ele chamava de guardião, que era um CS disfarçado, que era para manter o relacionamento com essas pessoas. Então, o que ele fazia com isso? Ele ajudava essas pessoas menos engajadas a continuarem no método dando algumas gamificações e tudo mais. Então, eu queria saber de você. Uma vez que essa pessoa compra de você, como é que você mantém o relacionamento com ela? Isso é importante? Muito importante. Quando ela entra, ela vai para um grupo também, a gente tem um grupo de Discord, onde tem uma pessoa também, que é exatamente isso. Ela não é infiltrada porque ela está lá, o nome dela está lá, tipo um anjo ali. Ela vai lá e ela está sempre conversando com as pessoas, incentivando e tudo mais e tirando dúvida. A gente chama, a gente fala que não é um suporte, o suporte está dentro da plataforma. O nosso suporte é lá, um chat, só que literalmente a gente tem um suporte sim ali para a pessoa que tem alguma dúvida e a gente já cena essa dúvida na hora e ela percebe que aquele ambiente é um ambiente bom dela ficar. Então, tem isso. A gente faz duas coisas aqui. A gente tanto trata a pessoa que já comprou de como? Para ela continuar e a gente tem esteira de produto. Quando você não tem esteira de produto, você não tem LTV. LTV é lifetime value, se você não sabe o que é, é para você vender mais para o mesmo cliente. Tem mais dinheiro onde você já vendeu do que em novos clientes. Então, o que você vai fazer? Você vai logicamente continuar com aquelas pessoas, então, você vai ter que ter alguém ali ou pode ser você falando com ela, perguntando aí como é que está as coisas e tudo mais, gerando esse engajamento e ao mesmo tempo você pode oferecer mais produtos em épocas diferentes. Então, por exemplo, a gente vai ter a Black Friday, daqui a pouco vai ter Black Friday e tal, 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 tal. Vai passando esses tempos. Então, o que você pode fazer? Você pode oferecer novas oportunidades em outros produtos semelhantes àqueles que ela pegou. Entendeu? E agora, quem não comprou ainda, como é que você faz, Tiago? Provavelmente vocês iam perguntar isso. Para quem não comprou, a gente tem toda aquela lista e nós fazemos um tal chamado webinário que funciona até hoje. É muito bom, só que é diferente do que a gente faz. A gente não faz webinário gravado. O que é webinário? Para você que não sabe, é juntar toda uma equipe, desculpa, pessoas que estão interessadas no seu produto e por algum motivo elas não compraram, mas estão interessadas. Você está no seu WhatsApp e ela está interessada. Você clica no anúncio e está interessada. E nós pegamos essas pessoas, jogamos para uma sala, pode ser no Zoom ou uma live no YouTube, alguma coisa do tipo e dentro desse Zoom ou live no YouTube, nós fazemos uma promoção para elas ali, uma condição especial para aquelas pessoas que estão ali. E a gente faz isso toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Então, tipo assim, ah, essa semana entrou um monte de gente. Vamos pegar essa semana inteira as pessoas que entraram no WhatsApp e vão fazer esse webinário. E uma vez por mês a gente faz com todos. É com todos mesmo. Entendeu? Não sei se deu para entender. Deu. E aí você faz a oferta dos produtos que já existem ou você faz ofertas de... Do produto principal. Ah, que massa. Pelo qual ela entrou. Produto principal. Então, entrou no produto principal. Pro produto principal. Ela não comprou. Toda semana entra uma leva de pessoas, não é? Sim. No WhatsApp. Então, a gente pega toda aquela galera que entrou no WhatsApp, às vezes deixou e-mail e tudo mais. Toda aquela galera. Nós fazemos quarta-feira um webinário com ela. Ou seja, uma aula ao vivo onde eu entrego um conteúdo e dou uma condição. Semana que vem vai entrar outra leva. Mais um. só que em uma quarta-feira do mês nós juntamos todos os que não compraram. Os que não compraram. Desde, por exemplo, pode ser ano passado. E tem muito disso. Às vezes a gente resgata um cara que... E a gente pega essas pessoas porque é caque zero. Você já pagou por esse lead. Nossa, é verdade. A gente pega uma quarta-feira do mês junta todos faz uma aula ao vivo tira dúvidas ao vivo fica ali uma hora e pouca e todas as vezes que a gente faz isso é como se fosse um lançamento. Porque são públicos ultra-qualificados ultra-mente nem existe a palavra. Ultra-qualificado e a gente oferta ali pra ela. E a galera, por exemplo, que você já que já comprou de você você leva também pro Discord você, por exemplo, continua fomentando ela com artigos informações sobre aquele produto não sobre aquele produto mas nichos relacionados àquele produto porque eu lembro que a gente recebeu há algum tempo aqui o Sanchão e ele falou justamente sobre essa questão de comunidade que ele levava a galera dentro do WhatsApp relacionado ao nicho que ele estava vendendo mas lá dentro ele também colocava informações, artigos ele levava pra galera pra ele continuar mantendo eles ali ativos entendeu? E uma vez que você tem essa galera dentro da tua base que já comprou de você e já tem a credibilidade ali já teve a construção de confiança com você pra ele te comprar de novo de qualquer produto que você for ofertar for ofertar futuramente é um passo, né? Sim então eu faço um pouquinho diferente eu acho muito massa essa coisa de artigos e tudo mais mas como a gente todos, como eu te falei todos os nossos treinamentos tem, por exemplo aquilo do ao vivo comigo isso fica no lugar do artigo então o que o artigo faz? o artigo ele é pra você reter pra você manter informado e tudo mais mostrar que tem alguém ali tem equipe só que pelo fato de eu estar ao vivo eu substituo esses onde eu precisava disso entendeu? então eu ao vivo eu consigo ensinar as pessoas e eu faço isso aqui interessante vou falar aqui meus alunos vão entender agora porque que eu faço isso uma vez por mês também eu faço isso toda vez a gente tem toda quarta é o binário e toda quinta são as aulas ao vivo com os alunos então são dois dias da semana que eu tô sempre ao vivo então quinta-feira todas as quintas a gente tá ali e também a mesma coisa olha que eu vou falar essa estratégia aqui eu nem sei se os meus estrategistas ia deixar mas vamos lá fala aí pra gente eu falei que toda quarta eu faço o binário também com quem não entrou e toda quinta uma vez por mês eu passo o conteúdo das mesmas aulas por exemplo a gente passa as aulas e uma vez por mês dessas aulas a gente faz uma oferta de um produto também que a gente tem dentro da nossa esteira e geralmente são produtos diferentes cada mês entendeu? então por exemplo a gente tá com um produto que é o acelerador de resultados vamos dar um exemplo aqui que é um produto onde a gente tem uma é muito mais por dentro nas nossas operações e tudo mais a pessoa consegue de fato aprender muito mais perto da gente então estamos ali estamos ao vivo com a pessoa ensinamos ela a pessoa a aula de hoje foi muito boa e olha só pessoal que entrar hoje aqui no acelerador vou deixar aqui pra vocês um cupom o nome do cupom é quinta-feira do acelerador vamos dar um exemplo vocês podem utilizar tá bom? vai ficar até as meia-noite de hoje e vocês podem utilizar eu espero vocês lá vocês que já são alunos já sabem do nosso potencial aqui do que a gente entrega dos resultados pode estar lá tá bom? vou deixar o link aí pra vocês nem precisa fazer um pitch tão grande porque são pessoas mais qualificadas e já entraram são mais qualificadas até do que aqueles caras de quarta-feira que são os leads que não entrou então a gente faz isso são aulas ao vivo uma vez por mês também oferta outro produto pra esteira continuar rodando genial é que o Sanchão no caso ele fazia um anúncio no Facebook mas era pra tráfego direto então ele mantinha essa retenção com esse tipo de ah legal isso é legal ele fazia tráfego pra aquisição né é exatamente eu nunca tinha visto alguém falar sobre como assim ele faz anúncio pra pessoa que já comprou público frio não público frio ele faz aquisição pra entrar dentro do WhatsApp isso pra entrar dentro de um grupo de WhatsApp e dentro desse grupo ele faz esse aquecimento todo com esse tipo de conteúdo né com artigos relacionados ao produto que ele vai vender e em algum determinado momento faz um desafio lá dentro também quando é produto de emagrecimento por exemplo é toda uma fomentação mesmo e aí cria esses depoimentos reais porque normalmente são desafios de perda de peso essas coisas todas as pessoas mandam esses depoimentos e em algum momento ele faz um webinário também e faz oferta sabe uma coisa que eu uso também pra por exemplo sabe nas quartas que a gente faz o webinário uma coisa que eu utilizo que ajuda muito é o próprio orgânico eu vou no meu canal como tem um alcance bom eu sempre entrego algo grátis mas realmente algo que ajuda muito por exemplo vamos dar um exemplo aqui eu ensinei como criar uma loja de dropshipping e passei um tema que custaria 400 a 500 reais de graça eu passei esse tema e pra liberar o tema a pessoa deixa o e-mail e o telefone aí por exemplo agora vamos falar vamos falar de negócios afiliado a pessoa vai ganhar aqui alguns dos nossos criativos que ela vai utilizar pra baixar os criativos o link tá na descrição ela vai lá coloca o e-mail telefone então é uma captação gigante por isso que a gente tá sempre quarta-feira renovando tanto que hoje a gente tem quase 700 mil e-mails cadastrados só 700 mil e-mail é muita coisa porque tem lançamento também olha como o youtube é incrível né o youtube é muito bom por isso se você cria um canal e tem muitos mil milhões de inscritos como o seu por exemplo 1.2 milhões de inscritos tu consegue fazer essa estratégia de formas diferentes de captação até mesmo afiliado se você for aqui isso aqui vai ser rápido por isso que é tranquilo eu te mostro se você for aqui por exemplo olha o tanto de afiliado que a gente conseguiu fazendo exatamente essa estratégia olha lá caraca caraca meu isso aqui tudo 100 posso falar? pode nem sei falar esse número 100 mil é 100 mil né é 100 mil e 164 membros em dois meses caraca muito louco mano 100 mil membros nesse telegram aqui e em dois meses que ele foi criado e sabe qual que é a estratégia que a gente fez? usando vocês que oify como que a gente fez? a gente tem os dois produtos gente olha só quem usa o kiwi cast prospera olha só o que a gente fez? olha que loucura a gente usou o marketplace da kiwi por exemplo a gente fez um lançamento agora né do Zenandrop eu sabia que a gente ia se eu ficar no top 1 do marketplace eu falei o que eu vou fazer? eu não vou liberar para o afiliado mas eu vou deixar no top 1 por quê? porque eu tenho outro produto que eu libero para o afiliado então eu fui lá liberei deixei lá na hora que a gente abriu o carrinho a gente se tornou o top 1 do marketplace e aí quando a pessoa entra para se afiliar fala assim olha esse produto ele não está disponível para você se afiliar mesmo mas você pode entrar no grupo aqui que nós vamos te ajudar com outros produtos aí o cara entra no grupo e aí depois a gente faz o seguinte meu eu estou falando isso esse cara esse cara vai tirar meu produto de lá não vamos não não vamos não não eu estava falando isso daí que você está tipo trazendo estratégia que eu nunca ouvi provavelmente da prova que ele faz e o pior que eu estou falando era só eu que estava usando isso e também direto para na venda por exemplo quando tem Black Friday agora vai ter Black Friday a gente tem certeza também que vai ficar no top 1 de marketplace de vocês quando ficar vai vir meu vocês não estão entendendo quanta gente olha o marketplace de vocês olha mesmo é muita gente tipo assim é muita gente e só do marketplace de vocês tipo dá uns 3 a 4 mil afiliados por dia é muita coisa fora os vídeos que a gente faz então tipo a gente fez um vídeo lá que em 3 meses pegou 800 tem essa quantidade no grupo de pessoas 2 meses foi muito tipo muito rápido foi muito rápido a gente criou o grupo então a gente pegou o Pro na Venda que é a nossa escola e o Pro na Venda uma parte dele está na Qify e na Qify a gente deixou lá no marketplace e aí vira e mexe a gente está lá ou cai também ou às vezes está lá em top 1 por quê? porque o Pro na Venda é isso às vezes tem mês que vende muito tem mês que não e tudo mais e por ser assinatura sempre está em volatividade tem muitas vezes que está no topo e os afiliados gostam de vender ele porque é um produto que vende muito e tem muito e tem muito lucro para eles porque já vende gastando pouco no Facebook porque também já tem uma credibilidade a pessoa já usa a nossa imagem reconhece do YouTube e compram aí o que acontece eu fiz essa estratégia se você entrar lá por exemplo no top 1 hoje eu acho que ainda está o zero and drop aí você tem lá o grupo de network a pessoa entra desculpa o grupo de afiliados entra e a gente toda semana eu tenho um líder lá que dá aulas gratuitas para eles legal meu que da hora porque é um lance de você também nutrir os novos afiliados com estratégias e conteúdos são 3 vezes por semana de aulas nem curso pago tem isso os caras tem tipo assim 3 vezes 3 vezes na semana tem um professor para os afiliados que ensina eles estratégia para vender é muito louco e é interessante você trazer essa questão aí do teu produto estar no marketplace porque realmente ele funciona porque tem inclusive filtros né para entrar dentro do marketplace dentro do Qify então realmente é um produto que está vendendo para caramba porque senão ele não estaria lá no marketplace é verdade isso é verdade tanto que a gente só fica no marketplace quando é um mês que a gente está vendendo muito ou a gente por exemplo abriu o carrinho e a gente fez um lançamento que foi um boom e aí eu falei não olha o que o nosso estrategista falou falou assim Tiago vai liberar isso aqui para o afiliado eu falei não vamos liberar mas deixa para liberar no marketplace por quê porque o marketplace da Qify é filha da mãe muito bom então o que eu vou fazer deixa lá o grupo e tal e a gente nutre as pessoas que entraram então a gente também faz isso para captar e fazer olha aí a estratégia de captação de afiliados que ninguém nunca disse tomara que o Arthur não veja esse vídeo usando a própria Qify olha isso bom demais e voltando a falar sobre essa questão de dentro vendas dentro do WhatsApp a partir do momento que a gente começa a avançar ali dentro dessas etapas de abordagem e tudo mais com os nossos leads nossos clientes é inevitável que apareçam querendo ou não dúvidas e objeções no caminho quais são as objeções mais comuns que você enxerga hoje que existam e como é que você lida com elas objeções das pessoas que vão comprar no WhatsApp exatamente como é que você quebra essas objeções geralmente golpe a pessoa fala será que é golpe é verdade é golpe e tal porque porque as pessoas estão livres para comentar se na página direta tivesse uma opção de ela comentar ali ela falaria também mas essa é a maior dúvida hoje do digital porque acontece tem muita coisa rolando por aí muita coisa ruim e quem trabalha de verdade acaba pagando esse preço então como que você lida com isso você mandando áudio áudio conversando com o nome da pessoa já quebra totalmente o padrão e geralmente um vídeo próprio se a pessoa está muito naquela de é golpe você faz um vídeo mostrando e falando o nome dela porque áudio converte muito ajuda só que o vídeo é muito mais a pessoa parou para fazer um vídeo só isso daí você quebra totalmente aquele negócio de golpe golpista não vai querer mandar vídeo querer fazer isso aqui não vai e como é que você faz por exemplo para mandar vídeo para cada tipo de pessoa atendente atendente então ele vai um por um ou você tem uma automação eu tenho uma automação que ela manda um vídeo que é um vídeo geral mas quando a pessoa está muito tipo assim ela está muito naquela de golpe aí a gente vai lá o próprio atendente vai lá e faz um vídeozinho para ele não são tantos assim que tipo assim ah não eu tenho certeza que isso aqui aí vai lá não é pode ficar tranquilo tá aqui olha aí e aí o atendente faz por isso que tem que ter esse toque humano tem que ser isso agora quando tem geral por exemplo a pessoa fala mas não é golpe aí a gente fala manda um vídeo que é um vídeo meu já feito já está feito ali e aí a gente envia para eles que tipo de automação você usa hoje na sua operação o nome das automações isso bom utiliza eu sei que você não vai usar isso agora se você está começando mas é legal porque de repente tem agente e-mail e fundo aqui também é bom os automações todas as automações ali que vai pegar por exemplo o teu whatsapp vai colocar como se fosse pessoas mesmo falando é muito bom então você pode colocar aí automações do whatsapp e tal você vai ver que as primeiras são muito boas mas uma que a gente usa é o bot conversa inclusive de via patrocinar o canal mas a gente utiliza também é muito boa e tem outras que a gente utiliza tem zap mart o ascender o levesap que é do amigo nosso também muito boa então são essas daí são muito boas legal e falando um pouco de equilíbrio entre personalização e automação você comentou aí um ponto importante que vê quando a pessoa está muito descrente ou está muito machucada porque enfim caiu em vários produtos errados pessoas dando golpe você fala que um atendente vai lá entra sai a automação então ela faz um vídeo faz um áudio para deixar a pessoa mais tranquila é esse tipo de equilíbrio que a gente gosta de ouvir por aqui e você trouxe um exemplo disso que é quando esse atendente vê qual é o momento certo de entrar mas como é que ele faz isso isso depende da análise das respostas que as pessoas mandam por exemplo tem respostas que o bot mesmo ele já vai guardar aquilo e ele já tem uma resposta ele já tem uma resposta para aquilo que o cliente deu então se o cliente respondeu aquela coisa que já foi pré-definida para ele ele respondeu sim ou não por exemplo nós continuamos agora se ele veio com algo que quebrou totalmente o algoritmo que foi criado para a resposta aí o atendente entra então é isso que eu acredito tem muita gente que no mercado fala não mas você deixa tudo automatizado 100% mas peraí então por que você vai colocar para o WhatsApp se for para deixar totalmente automatizado eu jogo para a página direto não tem diferença agora se for para a gente usar o WhatsApp tem que ter essa parte mais humana as galera gostam as pessoas gostam ainda mais pessoas mais velhas tem muita gente olha que doideira o público do WhatsApp ele é tão amplo tem muita gente que tem tanto medo nunca comprou na internet e a primeira vez que ele vai comprar vai ser na tua loja ou na tua desculpa na tua página então olha que loucura aí você às vezes vai fazer a tua primeira venda com a pessoa que está fazendo a primeira compra dela também porque no WhatsApp ele abrange muito pessoas que querem comprar mas tem dúvidas tem medo tem objeções que às vezes só vão ser tiradas de verdade dentro do WhatsApp com atenção a mais ali que você dá não pode continuar não pode falar de boa é que eu nunca tinha ouvido falar essa questão de vídeo sempre ouvi da galera falando de quebrar objeções com textos ou áudio então essa para mim é bem nova o mercado muda muito são muitas atualizações ainda bem que a gente está aqui no QCast e fica sabendo de todas da hora demais e falando ainda sobre essa questão de WhatsApp de vendas dentro do WhatsApp hoje você cria sequências de mensagens dentro do WhatsApp para as pessoas que por exemplo estavam ali na tua base mas deixaram de estar interessadas em você em algum momento mas você consegue ainda recuperar essa galera para converter eles novamente você tem um script por trás que você usa para conseguir resgatar sim você está falando do remarketing exato são três etapas do remarketing a gente faz só três remarketing se ele ignorar os três a gente depois chama ele só na outra hora então por exemplo quando é as quarta-feiras e tudo mais então o que a gente faz olha só são três etapas aqui primeiro de todos o que a gente coloca lá no bot quando a gente vai fazer o bot inclusive quem está começando lembre disso não precisa agora mas vamos lá primeiro de tudo ele entrou em contato a gente configura lá no bot inclusive o como é muito bom para isso também é uma plataforma KOMMU o que você vai fazer a pessoa entrou ela não te respondeu ou ela encerrou a conversa por algum motivo a conversa está inativa durante 24 horas ele manda uma mensagem para essa pessoa de volta e fala da seguinte forma podemos dar continuidade continuidade e aí a gente tem o primeiro remarket continuidade só isso e aí a gente continua aquele remarket ele volta para o funil segundo depois de 72 horas ou seja três dias ele chega e envia lá olha lembrei de você hoje eu sei que você é muito especial e precisa disso posso continuar aqui com você aí é o segundo remarket o terceiro remarket o último pode usar até quatro eu gosto de três o quarto depois de 200 e poucas horas está mais ou menos dez dias dez dias aí você vai falar o seguinte olha isso aqui hoje eu lembrei de você não sei porquê mas passou na minha cabeça olha isso a pessoa fica assim caraca mano passou na minha cabeça e essa é a última vez que eu vou te chamar aqui é a última oportunidade e eu até mesmo separei um presente é pegar ou largar quer ouvir? aí a pessoa fala caramba é a última a gente trabalha dentro de um medo parece muito louco né não sou maldoso pelo amor de Deus mas existe o FOMO sim, sim que é esqueci até o nome Fear of Fear out sei lá o nome aí meet out sei lá o que o que que é isso aí? é o medo de ficar de fora é isso não fala difícil é isso o que que é o medo de ficar de fora? as pessoas elas tem mais olha isso aqui elas tem mais medo de perder algo do que a alegria de ganhar é muito louco então assim medo de ficar de fora e tudo mais e eu não tô mentindo é a última vez que eu vou fazer o remarketing dela ali se não depois é só em webinário e tudo mais então a gente fala lembrei de você não sei porquê mas hoje 10 dias a pessoa fala caramba lembrou mesmo ela acha que é um robô falando ali mas ela fala assim lembrou mesmo que doideira você tem um potencial enorme vamos lá deixa eu tentar mais uma vez eu vou te dar um presente mas é a última a pessoa fala eu quero quando ela vê que é a última ela vai comportamento humano é muito louco é muito louco e quem vende no whatsapp tu começa a entender isso você não precisa nem fazer neurociência justíssimo você vai pro neuro whatsapp você aprende lá fear of missing out fear of missing out medo de ficar de fora isso aí agora assim você já teve problemas com bloqueios no whatsapp? porque a gente é normal aqui a gente conversar agora não é tão normal assim né agora diminuiu deu uma melhorada deu uma isso deu uma melhorada e aí tipo como é que funciona no whatsapp existe alguma regra que você também precisa seguir como as políticas de privacidade do facebook sim é que assim ainda mais se você estiver vendendo um produto ali mais black né porque não sabe mais black produtos que tem uma oferta mais agressiva e tudo mais se você está vendendo um produto mais white mais tranquilo tudo bem mas qual que é a pegada aqui o facebook ele é dono do whatsapp o grupo meta é dono do whatsapp que é dono do instagram enfim eles querem que você utilize pra pegar as mensagens do facebook e tudo mais quando você usa outros meios por exemplo eu também uso youtube eu também uso várias coisas quando você usa outros meios acaba tendo um perigo maior tem contas ainda mais se for nova aqui o limite é em 150 mensagens por dia se for nova se for uma conta mais antiga por exemplo tem conta por exemplo que a gente manda 7, 10 mil mensagens e não toma banimento nenhum mas o que eu quero dizer aqui é você no começo esquentar o seu chip o que é esquentar o chip é que nem por exemplo nas campanhas do facebook você não esquenta a bm que é a sua conta de anúncios o que é esquentar a conta de anúncios é você fazer um anúnciozinho simples de curtida na sua página pra que depois o facebook entenda que tá tudo tranquilo e você continue ali o seu processo pra escalar no whatsapp é a mesma coisa começa ali com até 150 mensagens por dia vai esquentando o lead quando vai ver o seu chip tá blindado pra 10 mil 12 mil mensagens e acontece entendeu e aí você tem vários também então essa é a forma mais fácil de você conseguir driblar é esquentar é a mesma coisa de uma bm por exemplo é esquentar não sei porque o marx zuckenberger ele deve gostar muito de comida quente né porque com ele só funciona assim a bm tem que esquentar o whatsapp tem que esquentar é a mesma coisa qual aquela questão que a gente tava comentando ontem na limusine que eu fiquei tentando lembrar que você falou justamente quando a gente tava conversando sobre bloqueios do whatsapp sobre o ativo e o passivo boa isso aí você só toma abonimento quando você é ativo e não passivo que como assim o ativo é aquele que manda mensagem o ativo é o que recebe a mensagem e só responde dá um exemplo aqui imagina que eu enviei uma mensagem pra carol só que ela não entrou em nenhum funil meu nada tipo eu mandei porque eu peguei em algum grupo vamos dar um exemplo eu mandei mensagem pra você eu se torno um ativo porque eu estou enviando uma mensagem pra você agora como que eu se torno passivo é quando eu faço um anúncio no facebook e eu recebo mensagens de pessoas interessadas e entram em contato comigo então eu respondi elas tá tudo bem o facebook que geralmente desculpa vou chamar o whatsapp logo né vou chamar o grupo o whatsapp ele bane quando você é o ativo você está mandando mensagem pras pessoas sem elas terem entrado em contato com você geralmente é isso entendeu agora quando você recebe mensagem de pessoas interessadas naquilo você se torna passivo e mesmo se você responde e tudo mais chances de você ser banido são muito menores e copiar e colar sair copiando e colando um monte de mensagem sendo o passivo te traz mais chances de você ser banido número novo ser ativo tipo ficar enviando mensagem de você mesmo sem o primeiro contato ter sido da pessoa tudo isso faz você ser banido então é aquilo né tomou banimento também pega outro chip tenta recuperar aquele que foi banido enquanto isso você vai com o chip e vai fazendo isso contingência contingência até que você esquente aquele chip e ele fique bom eu tenho um chip por exemplo que eu tenho ele muito tempo e ele está blindado por exemplo ele não bane de ele nenhum porque o whatsapp já esquentou tanto ele que ele não toma banimento caramba é uma loucura você pensar que você também tem essa parte de contingência dentro do whatsapp né dentro do whatsapp e quanto mais vai evoluindo esse mercado de venda no whatsapp mais a gente vai encontrar coisas daqui a pouco vai ter pixel no whatsapp eu não duvido dona maria instalou pixel lá eu não duvido mesmo e quando a gente vem falando aqui sobre análise de resultados quais são as métricas que você considera como essenciais e as principais que você pega para analisar como é que você também faz a otimização por exemplo das suas estratégias de venda dentro do whatsapp é que o whatsapp ele é muito sentir o que está acontecendo você não consegue ver métrica por exemplo do ah eu vou ver o cpc cpa essas palavras difíceis não gosto de falar desculpa porque meu eu tento falar mais simples possível mas não tem como você sentir isso é sentir nas vendas pô está entrando 100 pessoas você está com 1% de conversão 2% está ruim porque a página direta já faria isso agora você está com 3, 4, 5% você já está começando a ir para um outro nível então vai continuando fazendo isso faz isso mais vezes diminuiu a porcentagem vamos mudar criativo então é o sentir disso e você consegue com algumas automações sentir o nível de porcentagem de conversão tanto que o Como que é essa empresa que também deveria patrocinar a gente né Carol eu acho a KOMMO você consegue ver a quantidade de vendas que você fez por meio de contas mensagens e ver a porcentagem de conversão então ó conversei com 100 meu atendente vamos supor a atendente Fernanda conversou com 100 pessoas ela converteu 7 ela teve 7% de conversão a atendente Michelle estou falando o nome das atendentes mesmo aqui a atendente Michelle ela converteu por exemplo 10 ela teve 10% de conversão atendente tal então eu consigo analisar a conversão opa mas aquela ali teve 2% de conversão peraí alguma coisa está errada ali então a gente consegue entender e tomar decisões com base no que a gente vê ali legal e você vê essas informações no CRM? isso tempo real no CRM da Como Patrocina o cara meu o canal dele tem mais de 1 milhão de inscritos você entende que ele está formando pessoas para usarem está perdendo pior que eu estou falando isso mas eles entraram em contato mesmo olha aí tem que mandar a proposta manda a proposta como Thiago e a gente usa né eu gosto de pegar propostas que a gente usa exatamente você sabe que está dando resultados né não adianta você pegar uma coisa como é que você vai indicar o que você não usa ou o que não deu resultado eu indico ok aqui vai olha aí boa eu uso aqui olha só para finalizar aqui o nosso podcast espero que você tenha gostado do bate-papo foi muito top vocês curtiram também? eu gostei pra caramba foi muito bom muito conteúdo eu tenho certeza que a galera de casa amou também mas antes de finalizar eu queria fazer uma pergunta mais reflexiva para você você topa responder? tá boa olha só qual mensagem você gostaria de ter ouvido no início quando você começou no digital e que hoje depois da sua trajetória e experiências você pode transmitir para quem está começando agora não negligencie a aplicação tem gente que vai falar assim não negligencie o conhecimento eu digo ao contrário não negligencie a aplicação ó Carol porque o que a gente mais vai ver na internet hoje é o conhecimento o conhecimento está por aí o conhecimento que esteve aqui hoje está aqui agora a gente está assistindo só que isso daqui não vai adiantar de nada se você não aplicar saber e não fazer ó Carol é o mesmo que não saber se você sabe um monte de coisa e não faz nada se você é só uma pessoa que tem obesidade mental e vai ficar com a cabeça desse tamanho aqui sem saber te fazer nada então não negligencie a aplicação o poder dela é gigantesco e tem pessoas que tem menos conhecimento que você que está aplicando está tendo mais resultados você se pergunta pô mas eu estudo tanto eu faço tanto eu estou procurando tanto eu estou me dedicando tanto por que aquele fulano que aquele fulano está ganhando resultado e eu não talvez porque ele aplicou na medida do que ele aprendeu essas duas coisas tem que caminhar juntos então assim se for para te falar uma coisa hoje é aplicar na mesma velocidade que você aprende ou se for decidir qual vai ser maior aplicação estuda um aplica dois estuda três aplica seis mas sempre aplicar mais do que estuda muitas pessoas acham que eu estou sendo maluco falando isso mas é verdade o que deu certo para mim foi aplicar mais do que eu estudei vocês viram isso eu concordo eu concordo se isso fosse um anúncio eu clicava e eu espero que você aplique tudo o que você aprendeu nesse podcast porque foi ouro entregue aqui de fato você cumpriu a sua promessa e nós temos o que agora temos presentinhos temos presentinhos para você e para a Nath inclusive ela não veio mais tem presente aqui ela vai receber também olha o dela aqui vão deixar bonitinho obrigado quem que é esse aqui sou eu é é você gostou era para ser era para ser mas isso aqui foi feito na hora é porque eu estou de preto também pois é galera é o nível de personalização desse time da Qify que eu fico chocada é além né Carol além nós somos surpreendidas aqui todos os dias olha que toque não me canso de surpreender mas é literalmente para agradecer sua presença eu tenho certeza que depois desse podcast vai chegar uma galera nas suas redes sociais então deixa aí os seus arrobas rouba o Thiago o hora hein vai lá porque vai ser muito massa lá no Instagram e o canal o Hora de Negócio inclusive a gente fala muito da Qify como vender e é muito massa tem muito conteúdo gratuito para a gente abençoar a vida dessa galera aí perfeito esse aqui é um Qlover nato né é o Qfire é um Qfire Bruninha o que a gente precisa fazer na verdade o que a galera que ficou até o final precisa fazer depois de um podcast incrível como esse aqui Qlovers você já sabe né ficaram aqui até o final que eu tenho certeza que você ficou já deixa aquele super like comenta aqui o que você aprendeu hoje com o Thiago porque eu aprendi pra caramba a Carol também tenho certeza que você com certeza também comentou então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio e sair aqui do QCast e agora aquele ponto bem importante que você já sabe Carol aonde a gente se vê? no próximo QCast nós temos um compromisso eu tenho certeza que eu vou te ver lá tchau tchau alô Tchau 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 Tchau